tá um grilo aí mano tá mesmo é deixar rolando deixa rolando 30 segundos Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Retro Live aí galera e hoje finalmente finalmente Vini nosso amigo nosso amigo Sérgio o que era o que era fiel escudeiro já não é mais infelizmente tu tava falando com ele aqui apareceu apareceu nessa indústria vital isso nunca me aconteceu antes quase dois meses depois ele volta o nosso humilde canal de lives nem eu fiquei sabendo que a mulher dele foi para igreja tá mas galera vamos vamos conversar aí a mulher não tá nem em casa já tá o e o que é mais aí rapaz tá dando eu não sei porque tá demorando para caramba essa mudança aqui mano o Eric mandou boa noite boa galera infelizmente eu tô clicando aqui e não tá indo não hein eu vou puxar aqui peraí eu vou puxar o Erico mandou boa noite e o Fiorufo também mandou boa noite a galera já tá colado aí galera tá colado eu gosto assim bom então sejam todos bem-vindos é sejam todos bem-vindos aí meus caros vamos aí começar e a a live de hoje meus caros nós vamos falar de jogos que são diferentes mas tem o mesmo o mesmo nome né que várias plataformas aí cara inclusive das mais antigas né que a ouvir inclusive das mais antigas né cara que né Vini antigamente os jogos assim eles tinham o mesmo nome mas eles eram totalmente diferente por exemplo na plataforma x era um jogo na plataforma y era outro jogo mas você via ela era o mesmo nome assim o quem ganhava com isso era quem era nós jogadores né consumidores né porque antigamente era bom e outra coisa a gente fica falando de console wars hoje em dia isso é babaquice naquela época sim tinha console wars porque até o multiplataforma era diferente cara e era 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 um jogos totalmente distintos né e quando o jogo era bem parecido nem para dizer bem quando o jogo era parecido né o vini tinha algumas nuances diferente eles botavam fases a mais ou Sprite os personagens era eram diferentes assim mas vamos lá vamos começar aí vamos falar aí o vini puxa aí um jogo aí vamos puxar a capivara vamos puxar a capivara um clássico acho que a gente tem que começar pelo clássico dos clássicos na ladinho né acho que a ladinho é o primeiro jogo para todo mundo que remete a essa situação de jogo que é completamente diferente em cada uma das plataformas né no caso do aladinho tem três jogos né três jogos caraca meu irmão é o aladinho dos 8 bits que é o de master e de game guia né e o aladinho do super e do mega são três jogos completamente diferentes e eu recomendo os três é claro cada um vai ter sua preferência a esse aqui é meu preferido beleza mas os três jogos são jogos muito muito bons diferente de muito diferente um dos outros e quer falar mais alguma coisa aí ó desliga aí o o celular que senão vai ficar toda hora plim plim bora aí o celular foi de quem gente foi o meu sei lá não sei de quem foi não é só eu vou colocar outra coisa aí tem um grilo aqui não é aqui em casa não hein eu acho que eu acho que eu tô na roça vamos colocar outra com outra outro tópico aí além de falar o jogo a versão vamos botar um preferido de cada um aí não sim a gente tem que falar o preferido de cada um por exemplo a gente pode deixar para o final para o jogo as versões e com a versão favorita de cada um mas antes de vamos lá antes de começar o aí não vou esquecer que na no outro eu esqueci mano porque o papo foi tão bom do Xbox 360 lá e do Play 3 foi um foi uma Live massa que eu gostei muito de fazer aí e pena que vocês não puderam participar mas o que é que vai vir aí daqui a pouco a a intro do nosso canal que a a intro do Papo Retro é suprema vamos lá voltamos e aí Vini continua aí vamos aí então vamos vamos geladinho vamos geladinho que agora o pau vai torar em pau vai torar primeiro a curiosidade maior sobre Aladdin para mim é a versão de Mega Drive e não é de Super Nintendo tem aqueles gráficos plásticos cara parecia que você tava assistindo o desenho Sprites maravilhosos bem animados música maravilhosa Sega dos Nintendonte hein galera é é dessa aí cara eu acho assim por mais que o cara seja um fanboy da Nintendo cara falar que o do achar que o Aladdin de de Mega é inferior de Super eu ele tá louco ele não jogou não sei cara porque aqui o cara que acha o Aladdin de Super Nintendo melhor que o Mega Drive é por isso que eu falei e eu falei ótimo calma 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 agora tem que só falar pera aí pera aí pera aí pera aí não é aquilo que a gente falou preferência referência todo mundo tem isso aí é inegável que eu vou o cara é aquilo que eu acabei de falar aqui eu eu gosto eu cara eu gosto muito do Aladdin de Super Super eu gosto inclusive foi o primeiro que eu joguei né mas quando eu vi o Aladdin de Mega é bicho puta merda não dá não cara porque cara eu acho eu vou esperar vocês falar fala tudo aí pera 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 aí que você vai falar o próprio cara o Aladdin de Mega foi o próprio estúdio da Disney que desenhou os Sprite e o jogo cara então cara qualquer argumento de de fã boiolismo cai por terra o jogo o jogo do 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 Mega Drive é lindo você pode falar bem assim eu gosto mais do de Super Nintendo vou falar beleza tranquilo mas você falar que não gosta do 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 de Mega e acha ruim você não jogou você não jogou o jogo você tá doido aí você tá maluco posso agora pode falar boa noite o Jefferson Tardock boa noite meu cara você é novo aí no canal nunca ouvi falar boa noite Jeff 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 é amigo meu vamos lá vou explicar o porquê dele vou explicar porque que o o Aladdin de Super Nintendo para na minha opinião é o primeiro por um jogo da Capcom eu mandava super bem todos os jogos da geração 16 bits tanto no console quanto no arcade ou Aladdin uma graça sozinho nessa né todo sozinho o Aladdin do Mega ele tem um sério problema de posicionamento do personagem por exemplo supor que essa tela a minha aqui ó vou fechar aqui ó Quem te falou isso? Chegou o Kojima. Deixa o Kojima falar. Deixa o Kojima falar. O personagem está aqui. A 45% da tela. Quando você anda pra frente... Passar o serrote do Guias nele. O Aladdin do Mega Drive, quando está quase cá na frente que a tela começa a andar, cara. Aí você não consegue ver mais ou menos o que está vindo na sua frente. Ele é animado, ele é cheio de bom movimento. Que jogo você jogou, velho? Beleza. Sua pergunta não é essa. O Aladdin do Mega Drive que o personagem principal usa espada. O desenho animado não usa espada. Agora eu vou te pegar. Agora que eu vou te pegar. Olha aqui. Vem a capa aí. Qual é a capa do Super Nintendo? Bota aí pra nós. O Super Nintendo tem espada, já vi. Ué, mano! Mas não tem no Aladdin do jogo. Não tem e no filme não tem. Mas o que aconteceu com ele? O Aladdin no filme ele usa a espada sim, cara. Usa sim. Usa pra cortar uma corda só. Acabou. Mas usa. E aí? Não bate nas pessoas com espada. Mas usa espada. Não, mas tudo bem. Isso é só um detalhe. Mas eu falo em questão de jogabilidade, o Aladdin, e até, assim, como é que eu posso dizer? como o cenário é feito? Tem coisas no Aladdin do Mega Drive que, cara, você não sabe se aquilo é um chão pra você pisar ou se você vai vazar direto. Ah, não, velho. Design de cenário dele é bem claro. Ô, Sérgio, você chegou a zerar, cara? Eu joguei já, cara. Não joguei. Jogar, jogar. Qualquer um joga. Segunda, terceira fase. É ponto desanimador. Desanimador. Não, pelo amor de Deus, Sérgio. Fraco demais. Não, eu posso falar merda, mas é a experiência minha de como o Aladdin do Mega Drive. É aquilo que eu falo. É gosto, é gosto. Com certeza. Já o do Super Nintendo. Agora você falar que o jogo é errado. Qualquer pessoa joga. Antes é verdade. Quem aqui já zerou, zeraram os dois? Com certeza. Com certeza. Tá. Eu já zerei até do Master System, mas o Mega Drive, pra mim, é injogável, cara. Dá dor de cabeça. Como você anda, você vai falar tudo assim na câmera. Injogável? Ô, Sérgio, injogável pra mim, sabe o que que é? Não é zoeira, não. Injogável pra mim é aquele exterminador, velho. Vai me esculpar. Não. Aquilo lá que é injogável, cara. Entendeu? É aquele... Não, não tô zoando, não. Tô falando sério. James Pond, entendeu? Esses jogos... É injogável, velho. Agora, na moral... Não tô falando, é isso, que o jogo é muito ruim. Eu só acho que ele é superestimado. Não é superestimado. Você que não gosta, cara. Você que não gosta. Eu não acho pra essas coisas, não. Você, não, pelo amor de Deus. Ninguém na locadora também achava, não. Todo mundo jogava do Super Nintendo, ninguém jogava do Mega Drive. O fanboy da Disgram, pelo amor de Deus. Cara, de uma verdade... O Aladdin do Master System, pra mim, é mais gostoso do que jogar do que o Aladdin do Super Nintendo. O Aladdin do Super Nintendo, ele se esgota rápido. Sim, ele é muito fácil. Ele não tem desafio nenhum, cara. Ele é muito fácil. Pega a fase do tapete, do Mega Drive, e compara com a do Super Nintendo. Cara, sem falar que o clima do Mega Drive, ele remete muito mais à animação. Tu coloca a espadinha dele, não tem nada a ver com a animação. Beleza! O que a versão do Super Nintendo tem mais a ver com a animação do que o do Mega Drive? Pega os cenários, cara. Pega a construção de cenários, pega a construção de personagem, pega a história sendo contada, pega a trilha sonora. E a trilha sonora do Mega Drive, melhor para o Super Nintendo? Nelso, Aladdin com música que remete a Mega Man, Nelso, Aladdin com música que remete a Mega Man, você já viu isso? Ah, não. A música do Super Nintendo é muito boa, mas também do Mega também é muito boa. Mas, cara, a música do Super Nintendo não é fiel à animação igual a... Não, não é igual a do filme, mas a do Mega é igual ao filme. Mas só que também é umas músicas boas. Só que o negócio é o seguinte, o que eu sempre falo lá no meu canal principal, para você falar de dois jogos, de dois jogos diferentes, você tem que ter pelo menos zerado os dois. Se você passou três fases, três fases você não viu porra nenhuma do jogo, cara. Você não viu nada. Nelso, no Palácio do Sultão, no Palácio do Sultão, quando você passa em cima daqueles Flamingos... Cara, é perfeito. Olha aqui, quando você chega naquela fase, com aqueles efeitos 3D, que, cara, eu não lembro ter visto aquilo no Super Nintendo. Acho que o único jogo que eu vi chegar perto daquilo ali, que é aquelas bolas indo e voltando, lembra, Vini? Eu tenho, tenho, tenho. Eu acho que é o Yoshi Island, é o único jogo que eu vi que faz mais ou menos parecido. Nelso, quantas vezes, você já contou quantas vezes o jogo de Super Nintendo usa o Moldo 7? Quantas vezes? Zero. nem os recursos do console o jogo utiliza. Não, o jogo não é isso. Não, não. Ele dá muito... E também é um jogo... Por mais que o jogo do Super Nintendo seja um bom jogo, ele tem muitos slowdowns, como você disse. Ele é um jogo feito em cima do hardware, do console. Ele não tem chip adicional. Ele não tem nada. Então, em muitas partes, que nem inimigo tem direito. Por exemplo, você lembra a segunda fase da caverna, que você pula e tem o ouro ali no console. Ou também no emulador, quando você deixa normal, sem mexer. Na hora que você cai, dá um slowdown, mano. Sinistro. E não tem nada. É só você estar descendo. Você está caindo. Dá um slowdown. Muitas partes também dá slowdown. É um jogo maravilhoso. É. Mas eu acho que a pessoa... Tem que... Às vezes a gente... Eu era igual o Sérgio, assim. Cabeça um pouco fechada. Cara, só que quando... Quando eu parei para pegar os dois jogos, os dois jogos são muito bons. Eu não consigo nem escolher, cara. Por mais que o Mega tenha as nuances melhores de gráfico, de animação muito mais fluida. Entendeu? Não tem slowdown, não tem muita coisa. Um monte de coisa que o Mega é melhor. Eu ainda consigo deixar... O próprio X... Olha só. O próprio X de Mikami. O que é o X de Mikami? É o cara que ajudou a fazer essa versão da Capcom. O X de Mikami? Ah, eu sei que você falou Mikami. Não, pô. Ah. Ele... Que é o produtor lá do Resident Evil. Ele, antes de fazer Resident Evil, ele fez... Ele fez o Goof Troop. Ele fez o Aladdin. Ele falou que... Ele... Procuraram ele e na entrevista disseram qual versão do Aladdin você acha melhor? De Mega ou de Super? Ele, por mais que eu tenha trabalhado na versão de Super Nintendo, a minha... A versão do... A versão do Mega estava anos luz à frente. O próprio cara falou, mano. Ou quer dizer, se o produtor, o diretor do jogo fala que a versão do concorrente é melhor, velho. Entendeu? Você quer discordar com o Kojima aí? Não discorda, não. Kojima aí... O... A versão de Mega Drive, ela tem animação maravilhosa. Ela tem todos os temas que você está falando aí. Não tem problema nenhum. O que eu estou reclamando em relação a ela e a do Super Nintendo é o mesmo problema que tem no jogo que todos nós já jogamos chamado Shinobi Legend, que é o raio da câmera que se você vira um personagem para a esquerda, a câmera automaticamente ela fica jogando assim para um lado e para o outro, cara. É irritante aquilo. Eu acabei de crer o que... Eu acho que eu entendi mais ou menos por que o Sérgio acha isso. Porque os jogos antigamente, o campo de visão era pequeno mesmo para você não ter muito acesso ao que você tinha muito à frente. e como o Sérgio está acostumado a jogar hacks que tem widescreen e a tela é muito esticada, aí ele é mais fraquinho no jogo de plataforma e passa mal. Infelizmente, é isso aí, Sérgio. Não é isso. Não é isso. Claro que é, cara. É claro que é. É que irrita, cara. Não estou falando assim. Você pode pegar outro jogo. Pode pegar outro jogo que não tem isso. O Mega Man não tem isso. O Journey to Seal e o Super Mario não tem essa parada. O Nobilegions tem e o Aladdin do Mega tem. Só que o Aladdin do Mega é o uso demais. Cara, eu nunca vi isso. Você está falando isso aí, cara. Nunca vi. Porque você já acostumou. Sua cabeça acostumou. Eu não consigo. É uma opção. É uma opção de design do jogo. É opção de design. É o seguinte. O jogo, ele quer valorizar o campo de visão do personagem. Personagem. Se ele vira para o lado, a câmera vai se afastar um pouco mais à frente dele. Cara, isso não atrapalha em nada, mano. Para mim, atrapalha muito, cara. É uma opção de visão maior, cara. Tipo assim, eu acho que... Se eu não me engano... Ele tem que ser fixo no cenário. Ele não pode. Se eu não me engano, tem um jogo... O cenário tem que andar junto com ele. Tem um jogo também que é assim, o de Super Nintendo, é aquele kamikaze... Aquele jogo do Skil lá, kamikaze, não sei o que lá. Esqueço o nome. Skil, eu não sei qual. Então, ele também tem essa parada de a tela não te dar muito o que tem na frente para você não sair assim, né? Mas eu acho que isso não é capaz. Eu vou preparar um vídeo fazendo um comparativo explicando por que que eu não gosto da versão do Mega Drive. Isso aí, cara. Mas é coisa... Eu acho que é uma bobeira sua, entendeu? O jogo é muito bom. É aquilo que eu saio. Você tem que jogar de novo o jogo. Que às vezes a gente... É porque às vezes a gente fica com tanto aquele negócio na cabeça que a gente acaba... Cara, conta... Não é só jogo, não. É filme. É um disco que você ouviu. Você acha uma coisa e quando você ouve de novo, você acha diferente. E, ó... Chegou o Exterminador do Futuro para falar um negócio para vocês. A gente está brigando aqui Mega Drive e Super Nintendo, mas, cara, que versão boa de 8-bit, cara. Que jogo bom. Até o design dos personagens. Cara, ficou minimalista, mas, sim, condizente com a proporção do cenário com o personagem. Ah, perfeito. jogabilidade boa. Ali, logo no começo, ali, cara, você tem aquela corridinha do carinha correndo atrás dele e você pulando. Pô, eu joguei aquilo... Cara, aquilo no Game Gear. Aquilo quando eu era moleque eu tinha um Game Gear, cara. Quando eu jogava aquilo eu falava, caramba, que jogo massa, cara. Era muito bom, cara. Muito bom. Quem vai puxar o próximo? Quem vai puxar o próximo? Não, é bom continuar. Calma aí, filho. Ah, tá claro, né? 2x1 Mega Drive aqui não tem nem conversa, né? Não, a questão não é nem de ganhar. Eu acho assim, eu acho que quem perde é quem deixa de jogar uma dessas versões pra mim, entendeu? Porque os três jogos são muito bons, cara. Foi o que eu disse. São três jogão. Nelson hoje tá muita paz aí. Muita paz. Quem perde é quem não joga. Você gosta do Super Nintendo? Você é doido? Não, é aquilo que eu falei. A preferência, o cara pode falar. Pô, eu amo a versão de Super Nintendo. Beleza, mas se você deixou de jogar de Mega, cara, eu sinto muito de dizer que você tá perdendo um jogão, cara. Um jogão, que jogo, cara? Mas vamos aí, quer ver? Uma coisa que eu acho muito legal, que a gente não deixou de falar, que algumas fases são parecidas. Por exemplo, algumas fases, né? A fase, por exemplo, do tapete. A fase do tapete no Super Nintendo, pra quem nunca jogou, passa mal. E não é tão difícil. Só que, cara, a versão do Mega Drive, meu Deus do céu, que desgrama é aquela? A patata do Bini... Me lembra, sabe o quê? A fase do túnel do Battle Tudes, tá ligado? É muito rápido. Muito rápido. Isso que eu ia falar, cara. E tem a horazinha indicando ainda, mas é muito rápido, mano. Cara, a versão do Mega... A lava vem numa velocidade tão sinistra, velho. Que ela é mais rápida que a versão do Turbo Tunes, do Battle Tudes, cara. Mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Blast Processing. É, com certeza. E... Eu acho assim, pra terminar, joguem as duas versões, se divirtam. As três. É, as três versões de Master e a de Super Nintendo e a de Mega. São três versões muito excelentes. Como eu disse aqui, quem perde é quem deixa de jogar uma dessas versões. Vocês joguem. Ah, a do Super Nintendo é preferida. Tudo bem, cara. Beleza. Também gosto muito. É um jogão, cara. Mas vamos aí pro próximo jogo. É, já que quem puxou foi o Vini, né? Vamos deixar o Kojima. Kojima, vamos deixar o Kojima falar agora, pedir. Vai, Kojima, só com o seu. Era ele mesmo que eu ia falar. Pode ir, Kojima. Vamos lá, vou pegar uma geração acima dos 16 bits. Sim, você vai jogar 32, né? 128. 128? 128? Lead for Speed. Lead for Speed, Hot Pursuit. Qual o Hot Pursuit? Um ou dois? É a versão de PS2, GameCube, Xbox e PC. Tem diferença, sim? Todos estão diferentes. É porque a Electronic Arts, ela pegou e... Ela é dona do Lead for Speed e ela deu pra... Sei lá, Criterion faz a versão de Playstation, a fulana faz a versão de Xbox. Pode procurar aí, Neu, se quiser botar um vídeo aí, procurar. Você vai ver que é bem diferente uma versão da outra. Eu tenho saudade, sabe de quê? De quando a mulher dele proibia de fazer live. Eu tenho saudade. Não deixe de ser uma curiosidade, né? Perufo falou ali, PS2, melhor versão. Mas é, a versão de PS2 é de longe a melhor versão. Eu, assim, não tem como... É por isso que eu não gosto de opinar. Nesse caso, eu não gosto de opinar muito, porque, infelizmente, eu só joguei a versão de Playstation 2. Então, pra você ter um... pra você ter uma opinião embasada, você tem que ter jogado no mínimo mais duas ou três versões. No caso, eu só joguei... É, eu só... Por exemplo, eu só joguei a Pro E2. A do PS2, ela tem aquela função de que você... Rastreia a polícia, você solta uma chama, vai lá na frente, ele tem um efeito de 360 em volta do carro. Coisas que eu... Dessas versões de... Coisa não tem. de Xbox, de GameCube, eles são bem diferentes. Mas vai falando aí. É, basicamente isso. A versão do Playstation é a... Como vocês não jogaram, mas a versão de Playstation é a superior em relação a todos os outros. Tá bom, né? É, é isso aí. Não, não vai ter nenhuma discussão tipo o Aladdin de Mega Drive e Super Nintendo, né? Ô, Neus, pelo amor de Deus, salva esse trem, pelo amor de Deus. Fala, Neus, manda outro lá. Bom, vou falar aqui de outro jogo, cara. É, o... No caso, né, vou voltar lá, vamos voltar pra geração 16-bits, né? Que, no caso também, que é um... É, que... É, amo e odeio exatamente igual o Aladdin aí, cara, que eu zerei o jogo de Mega. O jogo de Super eu cheguei bem longe e quando eu consegui zerar, eu fiquei sabendo que tinha que pegar todos os livros pra zerar. Falei, vai se ferrar. Eu zerei, mas não zerei, entendeu? Foi aquele zeramento falso. Ou seja, o jogo que eu tô falando é o Animaniacs, pra quem não sabe. são jogos... São jogos completamente diferentes, né, distintos um do outro, cara. Que... O Animani... Vou ver se eu acho que o Animaniacs... Esse aí eu prendo pra versão de Super Nintendo. Apesar do Mega ser legalzinha, mas... Eu acho que foi mais bem lapidada. O estilo, ele... Aquele build-up no estilão Double Dragon, eu acho que ia ter legal o Super Nintendo. E detalhe, a Animaniacs, diferente do Aladdin, ele é um jogo feito pela mesma empresa. Sim. Eu acho que... Tudo que é questão de gosto, como eu disse lá, né, eles são... Os dois jogos são muito bons, mas a versão de Super é uma dificuldade absurda, ele não é um jogo fácil, e ele tem um... Além dele ser um jogo de plataforma, ele tem um lance que tem... Em poucos jogos o Super Nintendo tem. Por exemplo, ele é um jogo 2D, mas os cenários dele são 3D, né, Vini? Sim. Por exemplo, ele tem um cenário que você sobe e desce no cenário, né? Igual os jogos de beat'n'up, no caso, né? Você sobe lá em cima do cenário, você desce, você fica no meio, e isso, pra quem nunca... Não tá acostumado com jogo de plataforma nesse estilo, às vezes até te engana, porque você vai pular uma plataforma e você acha que tá certinha e ela tá aí atrás. Aí você pula e cai, cai o buraco, mano. Você fala, cara, mas... Você tem que se orientar pela sombra, pela sombra. Aí você acha que pulou certo, você até acha que pulou certo, mas você pulou errado, cara. porque o lugar que era pular era no meio, não era lá em cima, não era embaixo. E a versão do... E a versão do Mega, ela é uma versão também excelente, eu até falei no vídeo lá da Konami lá, que ela é uma versão muito boa, só que ele é um jogo mais simples, ele é um jogo de plataforma simples, né? É, que você fica trocando entre os três lá, porque às vezes um dos três tem uma habilidade que o outro não tem e você precisa, por exemplo, né? Entendeu? Você precisa de um, precisa do outro. Agora eu vou ser o Kojima do rolê. Eu acho que em relação aos estilos que eles se propõem ali, o Super Nintendo traz mais para o estilo dele do que o Mega Drive traz para o estilo que ele procurou. É um jogo de plataforma que você falou, muito simples. Mas é um bom jogo. É um jogo bom, um jogo que diverte, tudo mais, mas é um jogo que se destaca, como plataforma. E aí, Sérgio? Responde aí, Sérgio. No estilo dele. Eu não tenho muito... Ah, tá. Deixa eu ver aqui, peraí. O Érico falou, o Hot Pursuit tem para gerações mais novas? É feito pela critério, eu acho. Será mais um? É. O NIT4SPEG da geração mais nova é o segundo NIT4SPEG. Se eu não me engano, o Hot Pursuit que ele está falando é o 2010. Esse eu zerei. Esse é bom também. Esse aí para mim é um dos melhores NIT4SPEG. Esse eu zerei, se eu não me engano, no 1360, quando eu tinha, e zerei no PC. Você joga tanto com a polícia quanto com os caras, né? Normal. Aí depois veio o NIT4SPEG The Run. Também eu acho ela muito boa. Ó, o Jess falou que o Sérgio matou lá. É porque vocês não jogaram, pô, o jogo? Senão vocês estavam comentando aí. O Oráculo Nerd disse boa noite a todos vocês. Boa noite, meu cara. Seja bem-vindo. Isso que dá não ter pauta. Debulhe o like aí, galera. Valeu, cara. Valeu pelo like aí. Valeu. Ó o Vini. Para mim, o Oráculo falou que para ele o Hot Posit 2010 da critério é o melhor. Também é muito, velho. Eu também acho desse lance aí ele é um jogão mesmo. E outra, ele não é um jogo que você zera de uma noite para um dia não, hein? É um jogo grande, né? Na verdade, esse Hot Posit 2010 ele é praticamente o terceiro Need for Speed de Hot Posit. O primeiro é o Need for Speed 3, que é o mesmo esquema. É polícia, aí depois veio com esse nome de Hot Posit no Playstation 2, Xbox e tudo mais. Voltando lá para o Animaniacs, no caso lá que o Vini estava falando, o Animaniacs de Mega, ele tem até puzzles, cara. não é assim, ai meu Deus do céu, esse puzzle aqui eu vou ficar agarrado, meu Deus, que difícil. Não, ele é um puzzle simples, né, cara? Ele é aquele, ele é um puzzlezinho para, só um quebra-cabeçazinho para você dar aquela, dar aquela quebrada no jogo mesmo, né, cara? só que assim... É um puzzle honesto até, pô. Bem honesto. eu assim, eu acho os dois jogos maravilhosos, só que o jogo do, o jogo do Super Nintendo é difícil demais, cara. Eu lá na época... Realmente eu tinha o dele, né, cara? É, eu acho que na época, na locadora, o único que zerou fui eu, mas o carinha que era, que ficava na locadora, que era amigo meu, o Reinaldo, ele ficava na locadora, os únicos que zerou foi... A molecada jogava, não conseguia sair nem da primeira fase, cara. Tá acreditando essa conversa aí? Não, cara. Eu acabei de falar que eu zerei a normal, eu não consegui zerar pegando todos os livrinhos, que o zeramento original, você tem que achar todos os livros que ficam secretos na fase do Super Nintendo. Agora a versão de Mega, eu curti mais pelo lance de ser mais divertido, cara. Eu achei a versão de Mega mais divertida. Eu acho o seguinte, mas você olhando as duas versões, que elas são bem diferentes, a do Super Nintendo, ela dá uma cara de 16 bits e a do Mega dá uma carinha de jogo de Nintendinho um pouquinho mais... Não, não acho. Não acho. Não, pelo amor de Deus, Sérgio. Não é. Não acho. Não acho, cara. Não. Pô, Sérgio, eu demorando. Tá demorando. Não, hoje ele tá... Ele tá que tá hoje, mano. Tu, pelo amor de Deus. Tom o Fire. Você acha por causa que os sprites são menores, mas os sprites não é pequenininho, não, pô. Não parece Ninja Gaider também assim, não, pô. Ah, sei lá. Não, não. Não, não, não. Parece que a Konami não quis fazer coisa boa com Mega. Não, o do Mega, o do Konami é bom sim. Você jogou? Você jogou? Não, não tô falando que o jogo é ruim. Tô falando que visualmente, você olhando os dois, você fala que o Super Nintendo é bonito. O gráfico dele é bom. Você vai falar que o gráfico do Mega é ruim. Não é. Não é ruim, mas não é igual. Não, você vai falar, você pode falar assim, o versão do Super Nintendo é melhor. Eu vou falar, beleza. Realmente, isso é verdade. Super Nintendo é melhor. imagem do jogo enrolando aí, dos dois aí. Bota aí, bota aí. Eu quero ver o garantia aí. Bota aí de Mega Drive. Bora ver o fato. Querido telespectador, vou deixar pra vocês aí que estão assistindo. Fala se é verdade ou mentira se parece jogo de 8-bits. Porque José, gente, fora o speed hoje, tá terrível. Parece tipo Iteco do Nintendinho. José o quê que ele falou? José, gente, fora o speed. O cara vem aqui e me traz o speed, bicho. Que audácia. Que audácia. Olha ele, já começou pelo quadrinho de imagem. Olha o tamanho do quadrinho do Mega, olha o tamanho do quadrinho de imagem. Ah, mas a versão de Mega e a versão de Super também não é diferente, né, cara? Tá, tudo bem. Vai lá, avança aí. Bota aí, bota no gameplay. Bicho é bom, hein? Full screen. Pequeno de quê, Sérgio? Pequeno aonde, mano? Você precisa de óculos, sabe? Olha, olha a diferença, cara. Não, a diferença é mais bonito, cara, mas sem falar que é pequeno esse sprite aí. Não é pequeno, é normal, cara, normal o sprite. O jeito que o Sérgio fala, pô, mas engraçado, quando o jogo é sprite é pequeno, quando o sprite é pequeno no Mega, meu Deus do céu. Agora, quando o sprite é pequeno igual o tamanho do Samurai Shadow, aí... Fala mal do Samurai Shadow, aí, Não, aí vai falar, não, aí não pode, aí não pode. É, mas com a prestação tá todos os personagens lá. Ah, que que adianta ter tantos personagens e o negócio é menor do que esse aí, do Animal Nix, aí. Pô, não adianta nada. Esse Animal Nix do Mega Drive graficamente lembra o Máscara do Super Nintendo, lembram? Sim, ele é um jogo bem divertido, cara. É o que eu acabei de falar. A versão do... A versão do Mega, ele é um jogo bastante divertido e ele não tem uma dificuldade insana. Ele não é um jogo facinho. O som do jogo tá um pouco alto. Vou baixar aqui. Ele não é um jogo facinho, né? Mas a versão do Super Nintendo, cara, eu acho assim, ele parece um jogo de criança, assim, visualmente falando. Referência Star Wars. Cadê a referência Star Wars do Super Nintendo, Sérgio? Não tem, né? Não tem. Ou for Mega Drive. Aí o... A versão de Super, cara, ele... Assim, se você dá um... Sei lá, seu primo, seu filho pra jogar, cara, coitado do moleque, velho. O moleque vai querer quebrar o controle, mano. Que é um jogo difícil, cara. Complicado. Não estou defendendo a versão do Mega Drive a favorita, mas o Sérgio também tá se fulgando aí, né? Não, não. Eu só falei que não é tão bonito quanto o Super Nintendo, mano. Estou falando que o jogo é ruim. É que referência do Sérgio, cadê a referência do Super Nintendo? Cadê o elefante? É, e a cria do... Agora é, cadê? Aqui, ó. O que o oráculo aqui tá dizendo é verdade, cara. Olha só. Por exemplo, aqui, ó. a jogabilidade ele tá falando aqui, a jogabilidade da versão do Super Nintendo não era tão boa. Era uma jogabilidade confusa, viu? Por exemplo, pra correr não era dois pra frente. Você tinha que apertar e segurar o botão pra ele correr. O botão A, né? Ele tinha uma jogabilidade, assim, diferenciada. você não pegava e acostumava rapidinho com a jogabilidade da versão de Super, não. Era mais complicadinha, cara. Cara, na boa. Mas ainda assim, eu fico adespertenido, você acredita? Sim, não. Tudo bem, cara. Eu acho, assim, o jogo é bom, mas, assim, é muito mais do mesmo que a gente tinha na época, tá ligado? A gente tinha plataformas melhores que ele no próprio Mega Drive, tá ligado? Não, eu acho assim, igual você tá falando, o Vini. É divertido. Não, você fala bem assim, pô, me fala um jogo aí de plataforma, eu vou dizer vários outros. Né? Externato do Futuro 2, pode rolar. pelo amor de Deus, aí não, falando sério, cara. Game Spawn 2. Pelo amor de Deus. Aí, 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 por exemplo, eu vou, o que que ele tá falando? Joga em Stargate no Mega e no Super pra ver a loucura que é, assim, eu acho que eu não, o Stargate, se eu não me engano, eu só joguei no Super, eu não joguei no Mega. Eu fui descobrir esse dia que tinha com o Mega, porque a galera só jogava no Super. Mas, como a gente tá falando, ó, inclusive ali, ó, assim, pra um jogo de plataforma, ele é um bom jogo, ele fica assim, acima da média, só que ele não é aquele jogo, por exemplo, tem vários outros jogos de plataforma na frente dele, mas dizer que o jogo é ruim, não é. Mas eu acho que, eu daria um empate, eu não consigo... o Sérgio tá ali, igual o vilão de Ratatouille, o... aí qual o nome dele? O que que vocês acham? Fala aí. Fala aí. Vai lá, solta aí. O que que você achou desse prato, Sérgio? O Sérgio, eu acho que nem jogou a versão do Mega, cara. Acho que nem jogou. Eu não joguei nenhuma das duas. Eu não sou o planeta do visual. Ah, sim. O visual do Super Nintendo, eu acho mais interessante, em relação ao desenho do Animanix. Mas, às vezes, o jogo do Mega pode ser melhor. Não sei. Não jogou nenhuma das duas? Caraca, bicho. Tu tem um gigante. Eu assistia, eu nunca joguei. Eu não vou jogar na locadora, mas nunca joguei. Aí, ó. Vamos aí. Por que que você convida esse cara, velho? Como? Então, vamos puxar um jogo aqui que eu joguei, hein? Dos duas versões. Você quer dizer que você vai furar a fila? Você vai furar a fila mesmo? Por que que eu toco pra você? Você vai furar a fila mesmo? Então, vai lá. Minha vida, você espere, você espere, que eu vou soltar um jogo aqui e... Eu vou soltar dois jogos dessa franquia que mudam um pouco, mas mudam muito. E você não entendeu o porquê. Mortal Kombat 1. Ei, meu Deus do céu. Agora eu quero ver. Mortal Kombat 1. Qual a principal mudança entre o Mortal Kombat 1 de Mega Drive e o Super Nintendo, gente? é o Fatality, né? O Super Nintendo tem uma qualidade gráfica maravilhosa. maravilhosa. A jogabilidade... Mas a jogabilidade foi feita com as nádegas dos programadores. Cara, você dá um input. Horrível, mano. Você dá um input pra frente e solta o pra frente. Na hora que você solta é que ele anda. Horrível. Horrível, mano. Horrível. O de Mega Drive é feinho. É feinho. É feinho. Os bonecos é pequeno que seja. Eu não gosto de boneco pequeno que seja cego, né? Os bonecos são pequenos. Mas, ô, Nelson, fala pra mim. Onde é que você arranca cabeças? Onde é que você arranca triplas? Onde é que você arranca corações? Como é que agora vai buscar a Nintendo? Vai desculpar, mas eu não acho o boneco tão pequeno assim, cara. Agora eu vou falar um negócio. Olha aí, olha isso aí. Tá aí, ó. Não, mas tá já sério, pô. Ô, Sérgio, vamos lá pra Sérgio aí. É uma luta entre Sub-Zero e Sônia, do lado esquerdo. Talvez você não tá encerrando. Entendeu? A Sônia tá ganhando a luta ali. A versão de Super Nintendo, você olhando os dois, a Super Nintendo ela se semelha muito mais à do Arcade. Tanto como a barra de life visual dele. Mas o que você... o som também, a música, eu acho as músicas do Super Nintendo mais agradáveis que do Mega. Mas, jogabilidade e fatais do Mega Drive. Eu vou pedir licença aqui rapidinho. Alguém entregue um Oscar aí pro Horáculo Nerd? Por favor. Não. Ele meteu essa mesmo, o Vib. Agora é engraçado, né? O Mortal Kombat 1 ele é curioso. Calma, Jeffs. Calma, Jeffs. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas o Mortal Kombat do Mega Drive ele traz isso aí, ó. Fatalities, meu parceiro. Fatalities. E outra coisa que o Mortal Kombat do Mega Drive traz é uma jogabilidade excelente. Lembrando, galera, joga com controle de seis botões. Joga contra três botões não, pô. Não, eu arrisco em me dizer que a jogabilidade do Mega é melhor do que a do Arcade ainda, velho. Porra. Sim. É por conta do tamanho dos personagens, cara. Não, não é questão disso, não. Como a personagem diminuiu, parece que o cenário ficou um pouquinho mais... É questão disso, não. A jogabilidade... É sim, é sim. Há vários jogos de luta no Mega a jogabilidade é melhor por causa que, cara, o videogame era mais rápido, cara. Agora, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade aqui. Esse jogo é feio, né, no Mega Drive. Pelo amor de Deus. Mas é bom jogo. Eu acho, cara. Sinceramente, não tem nem nuvem no céu lá. É, agora... E aquela versão que os caras fizeram... Olha aí, você convidou uma ajuda aqui pra previsão do tempo pra estar comentando na live aí atrás de nuvem no céu? Pelo amor de Deus. Você vai jogar umas dúvidas lá, né? Dá uma zoeira à parte, mas... Assim, realmente, em questão de gráfico, a versão do Super é quase idêntica à do Arcade. Mas, cara, um jogo se faz com a jogabilidade. Infelizmente, a jogabilidade é muito porca, a jogabilidade é travada. Inclusive, tem até um input muito longo, cara. Quando você pula pra frente e dá uma voadora, parece que demora quase uns 3 segundos pra voadora sair, velho. É um negócio muito ruim, cara. Ó, o céu à noite no Mega é azul. Não, as cores... As cores no Mega é mal usadas. E é mal usadas e outra. Esse jogo, pra quem não sabe, no Mega Drive, ele foi feito com um mês. Um mês. Por causa que ficaram enchendo os caras pra soltar o jogo logo. e a produtora falou que queria mais tempo pra fazer algo melhor e saiu isso aí, velho. Infelizmente, saiu isso aí, cara. E é melhor, tá? Mais divertido, mais bonito e tem... Se os caras tivessem mais tempo... Aí, o que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Um cara aí, velho, pegou essa versão e melhorou ela a 500%, mano. E deu polêmica, viu? Deu polêmica com uma certa empresa de cartuchos reprô. É uma polêmica. Pena que o nosso Nelson Rubens aqui... Nelson Rubens, como é que chama ele? O Luís, né? O Luís, né? O Luís da fofoca game aí não tá aqui com a gente hoje. É Nelson Rubens. Esse que é Nelson Rubens. Ok, ok, ok. É hora da fofoca. Posso puxar o próximo jogo, gente? Puxa, puxa, puxa. Ah, não, peraí. Quem é unânime? Mega Drive, melhor que eu pertenendo, Mortal Kombat? Nelson Morreu. Nelson Morreu. Mas vamos lá, sério. Agora a gente vai dominar a live aqui. Agora a gente vai falar sobre bitcoins. Mentira. Mas você não falou, cara. Mega Drive, eu pertenendo, Mortal Kombat. Do quê? Mortal Kombat? Sim. Cara, eu vou pelo conjunto da obra. Não... Assim, pra mim, mais importante é jogabilidade. Você reunir o jogo de luta, jogar com uma galera, é muito mais agradável. Mesmo que o Mega tenha um som ruim, visualmente ele não se assemelha tanto ao arcade, mas eu ainda fico com o Mega. Pois é, cara. Eu lembro que eu joguei na época, eu peguei, eu tive a sorte de jogar Street Fighter 2 no Super Nintendo e foi meu primeiro jogo de luta. Então, assim, eu já fiquei mal acostumado. E logo depois eu tive acesso a Mortal Kombat. no Super Nintendo. Cara, aquilo era horrível. Se você comparar... Voltei! Voltei! Tá. A gente já tava falando de Bitcoin aqui. E quando eu fui pro Mega anos depois, eu falei, caraca, esse jogo é bom. Eu tive uma pequena impressão do jogo, porque eu joguei primeiro Super Nintendo. depois eu fui pro Mega. E depois do Mega eu tive acesso a versão de Arcade e Arcade mesmo aqui na cidade. E, mano, a do Mega é o que o Neus falou. Isso se assemelha muito a nível de jogabilidade na versão do Arcade. E a primeira impressão que eu tive de Mortal Kombat 1 que era um jogo chato. Eu acho que até a versão do Mega supera o Arcade de jogabilidade. eu acho o jogo no Mega mais rápido. E isso é um jogo melhor. Sim, cara. Porque ele foi um jogo feito do zero, né, cara? Eles pegaram ali os assets dos personagens, só que, cara, não tinha como colocar um sprite do tamanho do Arcade no Mega, né, cara? Era impossível. Você tinha que diminuir um pouco, né, cara? Inclusive, até no Super eles diminuíram, né, cara? Que os sprites aguentavam até É, diminui a resolução, diminui tudo, né? Sim. Até porque o Mortal Kombat é um jogo do Arcade que usa a resolução bem alta. O Oráculo Nerd falou que jogou Mortal Kombat 1 no fliperama até gastar digitais e criar calo nos dedos. O Mortal Kombat eu joguei bastante. Quem nunca, né, mano? Eu joguei bastante. Porque aqui chegou meio que fora de época e, tipo, já era época de Technical Fighter 94 e tudo mais. Então era muito barato a ficha de Mortal Kombat. Era Mortal Kombat e Cadillac Dinossauro que era muito barato. Eu jogava muito Mortal Kombat pra ser barato. Ô, Oráculo, você não jogou o suficiente, cara. Porque você tá dizendo que a versão do 1 e 2, né? Do 2, eu não lembro. Sérgio, 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 Sérgio. Falou a voz da razão aí, hein? Falou a voz da razão aí. Você jogou pouco? É, ele jogou pouco a versão do 1 do Mega, porque ele tá falando que é 95% fiel, cara. Não é, cara. Pra mim, a versão do Mega e jogabilidade é muito melhor que a do Arcade, cara. Ela responde mais rápido. Você aperta o botão e vai rapidinho, cara. Eu gosto... É, mas em compensação em Mortal Kombat 2. Só pra responder o Oráculo, na última mensagem dele aí, cara, eu só não trouxe o Mortal Kombat 2 porque é muito similar, cara. É muito parecido. São pequenos detalhes técnicos de gráfico e som que diferem, mas a jogabilidade... É, no caso do... É, realmente no caso do Mega e do Super, a versão do 2, né? A gente vai falar rapidinho. O do 2 é algumas vozes que do Mega não tem e que o do Super tem. E que nem a do Super tem em questão a do... Em questão a do Arcade perdeu também vozes, né? Assim, as duas versões têm muito cortes, mas a versão do Super Nintendo é melhor. Por que que eles fizeram a versão tão melhor da do Mortal 2 no Super Nintendo? Porque eles viram que do Mortal 1 eles perderam a chance, né, cara? De fazer uma versão muito boa e deram mole. Tiraram tudo. Tiraram tudo, né? Nosso... Mas o presidente dele, Clint, como é o novo presidente da SEGA na época nos Estados Unidos, o cara não fez... Kalisky, Kalisky, Tom Kalisky. Na hora que ele viu uma anêmica envolvendo o tribunal, não sei o que ele falou, eu quero isso aí pra mim. Comprou, comprou... Comprou, briga pra ele. Inclusive a versão do Mortal 2 pro Super Nintendo tem mais sangue do que a versão de arcade, cara. Aí a Nintendo falou, não, quer sangue? Bota sangue. Aí depois já tinha, é claro, que é uma das melhores, assim, das versões caseiras, né, que saiu pros consoles. É uma das melhores versões do Super Nintendo. Ela e a do 32X. As versões... Infelizmente, a versão de Playstation, a versão de Playstation e de Saturno, saiu sem voz. O que? Mortal 2? Mortal 2, saiu sem vozes. Mortal 2 é pro Saturno. Tem versão pro Saturno. Tem? Tem Saturno, tem. O 2... Ah, não, o Mortal Kombat 3 saiu pro Playstation e não saiu pro Saturno, isso? Porque o Saturno saiu Ultimate, Ultimate não saiu pro Saturno. Foi um negócio assim. É. Então foi isso mesmo, confundi. Mas é uma coisa. Será que estamos falando de Mortal Kombat, eu posso... Tem um outro jogo de Mortal Kombat na lista, mas é bem rápido. E é isso, irmão? Tranquilo? Ultimate Mortal Kombat 3 também tem um... Eu coloquei o 1 por causa das diferenças gritantes em relação à violência e jogabilidade. E eu coloquei Ultimate Mortal Kombat 3 porque a versão do Mega Drive tem todos os cenários, exceto o cemitério. enquanto a versão do Super Nintendo ficou limitada aos cenários extras que saíram depois do Mortal Kombat 3. São os que foram exclusivos do Ultimate mesmo. E a versão do Mega Drive tem todos os cenários, todas as músicas. E... Aí já é o contrário. Eu acho que a jogabilidade no Super Nintendo é sensivelmente melhor. Mas pra mim... Do 2, né? Do 2 ou do... Não, Ultimate Mortal Kombat 3. Do Ultimate? Porque no Mega Drive tem todos os cenários, né, Wilson? Tem todos. Não, 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 não. É por incrível que pareça, não sei se você jogou o suficiente. Eu não sou tão bom no Ultimate, infelizmente. É um jogo que tem muito combo, é um jogo mais dinâmico, mais rápido. Então eu apanhei muito nesse jogo, mas eu joguei bastante. Eu sou especialista dele. A jogabilidade do... A jogabilidade do Ultimate no Mega Drive é tão boa quanto a do Super. Não. Não, pra mim é, cara. Não tem... Pra você que jogou pouco, é. Mas você tá falando... Falou o seguista aí, ó. Fala mal que eu sou nintendista aí, ó. Não, pô. Eu não tô falando que é melhor. Aí, ó. O Sérgio... O Sérgio, ele tira onda maior. Tipo assim, eu nem falei que é melhor. Eu falei que a jogabilidade é próxima. Próxima. Mas... A jogabilidade é próxima. Eu falei isso. Sensivelmente, o Super Nintendo tem uma jogabilidade melhor, mas o que me anima no Super Nintendo é que ele tem uma velocidade melhor a nível de jogabilidade. Mas o Mega Drive é uma versão... Tipo assim, se eu quero jogar competitivamente com amigos, eu pego a versão do Super Nintendo. Mas se eu quero jogar sozinho, eu gosto muito da versão de Mega Drive, porque amo o cenário de Mortal Kombat 3. Isso é comprovado aí. O Oráculo Nerd falou que vocês estão ligados que o MK 1, 2 e 3 tem jogabilidade diferente no Controle 2. Nunca ouvi falar disso não, cara. Sabe que... O Oráculo é aquele cara que tinha um rival, que tinha um console na casa dele e só jogava com Controle 1. Aí, como ele perdia, ele veio até essa história aí. Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Isso é desculpinha. O Ultimate, eu não lembro não, mas ele está falando que falta cenário nas duas versões. Nada do Mega Drive, falta só um, que é o Cemitério. Sim. Mas o Super Nintendo faltam, além do Cemitério, faltam todos... Na verdade, faltam todos o Mortal Kombat 3. Cemitério é do Mortal Kombat 3. O Simão está em outro... Está em outro... Sei lá, eu acho que ele está... Nem está vendo a live. O Simão, fala. Vamos participar, Simão. Poxa. Simão, quer tomar uma aula comigo? Porque você está muito louco, viu, cara? É, está doidão ele. Vamos participar da live. Presta atenção, Simão. Vou puxar um jogo aí. Presta atenção na live. Vai lá, agora é sua vez. Vamos lá. Para falar que eu falo mal de Mega Drive aí, um jogo de Mega Drive superior do Super Nintendo e que eu joguei muito no Mega Drive foi Robocop versus Terminador. Ah, parabéns por admitir que são poucos que conseguem, eu já vi o Nego falar e eu já zerei as duas versões. A versão do Super Nintendo eu acho mais difícil de zerar. Ela é mais complicada, os inimigos são mais difíceis. Isso aí o cara tem que falar. A versão de Super... Os mestres, pelo amor de Deus, são difíceis. Eu não falo nem pelas dificuldades do jogo não, eu falo tudo, jogabilidade... ao todo, a obra, como é que se fala? Peso do personagem. Conjunto da obra. Conjunto da música. Só dele não ter trazido um jogo que ninguém conhece a diferença um do outro, já estou feliz. Inclusive, a versão do Mega tem mais fases, tem fases diferentes. e eu acho que esse foi um dos jogos que assim, no meu período de jogador, eu tive a sorte ali de morar numa cidade grande e ter acesso a locadoras e esses jogos eu tinha acesso no lançamento por conta disso. Locadoras assim, não de fliperama, você paga a hora, mas você alugar e levar para casa o cartucho. E criou-se um hype enorme em cima desse jogo e acho que foi o primeiro jogo de hype muito grande que eu peguei. e eu tinha a versão do Mega Drive, mano, como era difícil alugar aquela fita, cara. Todo mundo queria, todo mundo queria o jogo, é um jogo que tecnicamente não é um jogo exemplar e excelente que depois, fora desse hype da época, ele não é muito citado, não existem muitos vídeos e muitas análises dele hoje, mas é um jogo super honesto e é um jogo que ele distorna época pelo excesso de violência, é um dos primeiros grandes crossovers da história dos games, porque não existe filme onde eles se unem, eram séries de muito sucesso na época. O Fierupo falou que os dois jogos é difícil, ele falou que os dois jogos é difícil. Ele esqueceu de um crossover anterior, hein? O Oráculo perguntou se a gente já falou de Aladdin. Sim, foi no começo do live, você chegou atrasado, infelizmente, depois você vai lá dar uma recapitulada na live, ver de novo, entendeu? Vai ajoelhar no milho, Oráculo, você está de perto. Mas assim, eu estou falando que eu curtia muito no arcade o Robocop, o jogo do Robocop. E aí, o Exterminador, para mim, o jogo do Exterminador da LJN não era grandes coisas, o... Olha a cara do vídeo. Nunca foi, né? Nunca foi grandes coisas. E quando eu vi esse Robocop do Exterminador, cara, o Robocop do Mega Drive, peitão estufado, lá com a pistolinha dele, e quando ele dá o tiro, chega a ter um brilho no peito, a animação, eu falei assim, cara, esse Robocop, o peso do personagem, quando ele pula assim, você sente um certo peso, e para mim... Fora a violência, né, Sérgio? Fora a violência. Wilson, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele gostou do tórax do Robocop. Ele gostou... Eu estou falando do tórax do Robocop. Que delícia, meu amigo. Quando ele dá o tiro, ele gostou do peso do Robocop, né, Wilson? Os caras conseguiram, assim, numa animaçãozinha simples, de reflexo no peito, no tiro, cara, você vê direitinho. A versão de Mega Drive, nossa, foi feita pela mesma empresa ou empresa diferente? Não, acho que não. Aí, aí é uma pergunta boa, e galera aí que está, sem o que fazer, assistindo a gente, se der essa pesquisada aí, dessa moral para nós, é bom, tá? Porque assim, cara, realmente, existe bastante diferença. uma coisa rara, porque na época que ele foi lançado, a imprensa já era um tanto, pendia muito para a Nintendo nessa época. Um tanto? Um tanto? Entendia. Nossa senhora, era uma apoiolagem da desgrama, velho. E assim, eu tinha orgulho desse jogo. Para quem comprava Game Power, era Nintendo, quem comprava Super Game, era cego. Não, mas aí, isso aí já era jogo da época da Super Game Power, de revistas unificadas e tudo mais. E cara, eu tinha um orgulho de ter um Mega Drive, foi um dos últimos jogos, assim, que falei, cara, eu tenho orgulho de ter Mega Drive, porque eram filmes que eu sempre amei muito, e a gente tinha um jogo mais violento, porque na nossa época, década de 90, coisa violenta, filme violento, qualquer coisa violenta era B10, tá ligado? E cara, jogamos, assim, hoje, se vamos jogar hoje, assim, mediano, mas na época, mano, tu vê aquela violência, jogar aquilo, pô, se sentiu foda. Isso que eu ia falar agora, cara, o lance da Nintendo, a versão do Super Nintendo é boa, é boa, só que cara, o lance da Nintendo, censurar um jogo de Hanegam, assim, um jogo que tem, o boneco, todo mundo tem arma, bazuca, todo mundo atira, por não ter sangue, cara, poxa, pelo amor de Deus, não faz sentido, cara. Ô, o oraco falou que é a máfia da Nintendo. Mas eu vou te falar, bom jogo, bom jogo mesmo. Eu já ouvi falar que, tipo, ah, eu gosto mais da versão do Super Nintendo, tudo bem, cara, eu acho que você tem que jogar as duas versões. Nunca ouvi ninguém falando isso, que jogou as duas. Já ouvi, cara, já ouvi, já ouvi, já ouvi. Jogou as duas? Jogou as duas e falava que, mas tem cara que é assim, cara, infelizmente tem cara que é assim, tem cara que acha que tudo do Mega Drive é porcaria, e infelizmente a pessoa tem mente fechada, cara, entendeu? Tem mente fechada demais, cara. É aquele cara que usa quase o S do, não é do super-homem, é o S de Snaz, né? Agora, quem merece uma menção honrosa aí é o Sérgio usando a camisa do Vasco, né, cara? Que bacana. Parabéns, Sérgio, eu também sou vascaíno. Vascaíno. Dois de janeiro eu sou vasco, tá, também. Então, é nóis. Cara, tem uma parada que eu descobri, depois que eu zerei, eu fiquei puto. Que era aqueles códigos que, aqueles códigos que tinha todas as armas, eu falei, caraca, poxa, velho. Cara, igual que você puxou o assunto, hoje em dia, negócio de cheat code, essas coisas, não tem graça. E os jogos também não são tão desafiadores. Os jogos são muito fáceis, pô, pra botar cheio. Naquela época era muito gostoso, tipo, você passar raiva num jogo, zerar na raça, e depois você pegar um cheat code desse, pra, tipo, extravasar a sua raiva, tipo, aniquilando tudo, sem morrer, e, cara, era muito da hora. Aí o Erico Morse respondeu aí, ó. Pelo que eu vi, foi a Virgem, ambas as versões, e tem pra Master também, Robocop. Pô, mas a versão de Master, pelo amor de Deus, mano. É, não dá pra comparar. Não dá, cara. Pelo menos aquele jogo. É igual, vocês falaram do Aladdin, do Master, não dava pra comparar ali. Mas é um bom jogo. Mas é um bom jogo. É um bom jogo, porque ele não foi, ele não fez igual o Exterminador versus, é, o Exterminador versus Robocop, ele não tentou copiar, porque alguns caras que pegam e tentam copiar as versões, colocar no 8-bit, sai esquisito. Porque não tem hardware pra aguentar, velho. Entendeu? Não tem como. Mas vamos, o Sérgio, né, escolheu aí, escolheu um baita jogo aí, Sérgio. Agora é meu. Agora é meu. A drive é a melhor versão. É, mas eu acho, joguem as duas. É um consenso geral aqui. Não joga as duas. Não joga as duas. Ó, essa aí não merece as duas não. A do meu Super Nintendo não é boa, tá? Capada, não tem violência, é insuficiente. Você é B10? Você que tá assistindo a gente é B10, joga no Mega Drive. Todo mundo sabe aqui que eu pendo mais pro Mega do que pro Super, mas eu gosto muito do Super. Mas, cara, tem um jogo que no Super Nintendo, bicho, não tem como você falar. Não é um baita jogo. Mas, tipo, pô, Tartarugas, o Tournament, aquele de luta. Cara, a versão do Mega tem até os gráficos bonitos, mas, bicho, que jogo ruim, que jogo ruim, meu irmão. Eu perguntei dos botões, Neils. Meu Deus do céu, que desgrama é aquela, mano? Parece, sabe o que? Booty lag de jogo de luta do Nintendinho, tá ligado? Caramba, bicho, por que que a Konami fez um jogo tão ruim daquele pro Mega, mano? Caraca, bicho. A Konami, ela dava uns vacilos com o Mega Drive que não dava pra entender, né? Caramba, velho, e já era o quê? 95? 94, aquele jogo? É jogo ruim. Fez de qualquer jeito, fez de qualquer jeito. Cara, aí você joga... Eu só joguei a versão do Super Nintendo. Aí você joga a versão do Super Nintendo, cara. Pô, Donatello, Dono Roryuk, honestíssimo, honestíssimo. Donatello, Dono Roryuk, Dono Hatuk, que pô, e outra coisa, os comandos funcionando excelentemente mesmo. É um bom jogo de luta do Super Nintendo. O do Mega parece que tem um delay igual o Mortal Kombat 1 do Super, pô. Que porra que é, mano? Oráculo, eu vou discordar de você porque no Super Nintendo é um jogo bom, cara. É um jogo bom, honesto. Você não vai comparar com o Street Fighter, beleza, Street Fighter é muito melhor, mas caramba... O outro já tá atropelando as coisas, calma lá, mano, tem mais quase uma hora de lá. Calma aí, a gente vai chegar lá. Isso é ejaculação precoce, segura aí, que daqui a pouco... O Érico, aqui, o Érico que é precoce, você já tá dando um antiprecoce aí. Se bem que o jogo é ruim nos dois consoles. Ele tá falando do Tartarugas, aí eu desconheço, não, o jogo não é, ah, jogo do ano, mas falar que o jogo é ruim, o Tartarugas do Super Nintendo é ruim. O do Mega Drive tava brincando. Calma lá, não vou chegar lá, cara. O Pit Fighter aí, Não vou chegar lá no Pit Fighter também, cara. Eu não tive a audácia de botar na minha lista esse troco. O Oráculo, ele falou, pediu desculpa, não, tem desculpa não, irmão, tá tranquilo. Aquele problema, aqui é papo reto. É porque você tá atropelando, a gente vai falar, a gente vai falar dos jogos, entendeu? O Eric falou assim, o Eric falou assim, ele tá se segurando, ele tá se segurando, porque esse daí, esse daí é ansioso, tá? Ele tá, ó, tá só no suporte, ele. Mas, cara, é um bom jogo, sim, a versão do, a versão do Tartarugas de luta, do, do Super Nintendo, assim, não é um baita jogo, mas na época, inclusive, ô Sérgio, eu jogava muito a versão do, do Super Nintendo, do Tartarugas, os caras colocavam naquelas máquinas de minutos, né, cara? De minuto, sim. A máquina de minuto no controle, eu gostava de jogar no, que sair os comandos é melhor, né, pra jogar ali, né, Não tem nem comparação, cara. Só, era um bomzinho, um jogo bem bacaninha, assim, de luta. sim. O Super Nintendo, ele era recheado, esse joguinho de, Simão, Simão, vou falar disso daqui a pouco, tá? Dá uma segurada aí, que eu vou falar disso aí, pra porra. Calma, o outro, o outro também, ó, calma, 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 o senhor, não vamos chegar lá, simão, não vamos chegar lá, você tem que anotar, os jogos que o pessoal tá falando, senão, depois te esquece aí, ó, já tá aqui, a gente vai falar, a gente vai falar, a gente vai falar, tem muita live ainda. Ah, tá, não, tranquilo, tranquilo, é porque você falou um negócio, que não tinha nada a ver com a live, mas tranquilo, mas vamos continuar, para lançar a banda do povo, rapaz, coisa feia. Vamos continuar, Vini, fala mais um outro jogo aí. Mais um jogo, pô, cara, tem alguns jogos aqui, que eu acho que vocês não jogaram, eu tô, eu vou falar de um jogo, fala aí, que vocês não jogaram, mas é porque tem uma diferença, assim, abismal, entre um e outro, que é o Scooby-Doo Mystery, cara, eu acho que, que é um jogo, só joguei, só joguei, só joguei a versão do Super Nintendo, cara. É um jogo de plataforma, jogo legalzinho de plataforma, mas, Nelson, você sabe qual é o estilo de jogo no Mega Drive? Nelson, eu te dou 10 reais agora, faço o Pix agora, para você, se você descobrir o gênero do Mega Drive, do Scooby-Doo Mystery. Não, eu cheguei a ver a versão do Mega, eu só não joguei, que é Point Click, Point Click, mano, ih, caramba, tem que fazer o Pix agora. É um abismal, um abismal de gênero. É diferente demais, né, cara? É o mesmo nome, mas é diferente demais. E é um jogo que, na época, como eu não manjarra muito inglês, eu deixei ali passar, eu joguei, sei lá, cinco anos atrás, joguinho legal, cara, do Mega Drive, mas assim, cara, acho que todos os jogos que a gente está trazendo aqui, o que mais traz uma diferença abismal entre um e outro, você tem de um lado um jogo de plataforma, genérico, e do outro lado, um Point Click, meu parceiro. Point Click, exatamente, em console, não era tão, assim, usado. É. Point Click era mais pra PC. Cara, de console, de, do, no saudoso, DynaVision, eu lembrava de, de Maniac Mansion, que é um jogo que eu gostava, porque, tipo assim, é um jogo que, por mais que você faça as escolhas, acho que ele não percebe da LucasArts? Não vou lembrar. A LucasArts fazia muito jogo Point Click. Cara, o Point Click era muito bom, tipo assim, ele era capado e tudo, mas assim, ele conseguia visualmente mostrar o que acontecia, por mais que eu não sabia o que eu estava fazendo, clicando nas paradas, mas era muito legalzinho. e esse do, do Vega Drive é bem honesto, cara, bem honesto. Ô, Érico, infelizmente o Fernando não, não deu pra vir não, cara, nessa live aqui não, porque, ele tem, parece que, parece que dia primeiro, dia primeiro agora, ele tem aquele concurso dele lá, ele tá estudando igual um louco lá, aí ele, ó, as fotos que as coisas... Fica enfiado no Instagram o dia todo, Fernando, eu tô de olho com você, viu, você não tá ficando não. Absoluto. Dizer que tá estudando igual um condenado, tá certo, cara, tá certo. Mas, cara, realmente é muito diferente, cara, um jogo de point click, o outro é plataforma. É plataforma muito... É assim, totalmente, é pra você ver que, nessa época, tipo assim, quem ganhava, como a gente ia dizer, quem ganhava era nós, cara, o jogador, porque... Eu não joguei nenhum dos dois. Meus caros amigos, me falem outro point click do Mega Drive. Tem aquele Pac-Man 2, alguma coisa, que é point click também, que é tipo um jogo educativo, mas... CanoFooder? Hã? CanoFooder? É, CanoForder, é isso mesmo, cara. É verdade. É CanoForder? Não era normal esse estilo. Não era... Não, isso... Primeiro que não era normal ir com o Sony, cara? Aqueles Lemons também eram point click também. Era normal em PC. É mais puzzle, cara. Tudo bem que você usa o esquema do mouse, mas não bate no estilo de jogo do point click. Fala aí, Sérgio, agora outro... Tem algo e interagir, mas não vai ser. Lançar lá. Valeu outro jogo aí. Valeu outro jogo aí. Ah, vamos pro Pit Fighter aí, ó. Pit Fighter, vamos lá. Boa. Pit Fighter, eu joguei ele no Arrêndice na época. Nossa, mano. Essa não tem como não, Sérgio. Era um jogo lindo. A versão de Super Nintendo, meu Deus do céu, o que é aquilo, mano? A de Super Nintendo, ela é mega, mega mal feita. Pelo amor de Deus. não salva nem gráfico ali, você não pode nem falar isso. Não salva nada. A versão de Master System é melhor. A nível de jogabilidade, sim. Incrível, cara. Eu acho que o jogo não tem nem continue, tem? Não. Você perdeu, acabou. Perdeu, acabou. Não é da... Um jogo de arcade que não tem continue, pô, você tá de sacanagem. Pô, mas aquele jogo foi um dos poucos jogos que usaram... Um dos primeiros que jogaram imagens digitalizadas, né? Pra você sentir, tipo, imagens humanas. Antes de mortal combate, né, cara? Antes de mortal combate. se você morrer agora, dá um ataque cardíaco, vai ter que continue? Não. É realismo, cara. Pit Fight é realismo. Você pode ter que ser positiva. Ô, agora vou te falar, não, o Sprite, a gente reclama de Sprite pequeno aqui, mas na moral, o Sprite, o Sprite da versão de Mega do Pit Fight, é muito pequeno, cara. Sprite eu tô tomando agora. Tá ganhando quanto pra fazer essa propaganda aí, porra? Seu problema é pra ganhar dinheiro, tá ligado? Mas, assim, a versão do Super Nintendo, cara, quando você jogava no fliperama, era um boneco desse tamanho, cara. Aí chegava no Super Nintendo, era um negocinho desse tamaninho, do Mega Drive mesmo. Mas, assim, a habilidade do Mega era melhorzinho. Na verdade, do Mega não é tão pequeno assim, não, eu acho que você tá... Tô brincando, mas ela te dá uma impressão de ser menor. Sérgio, 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 você gosta, então, do grande? Você gosta do grande? Ué, tem que ser, né? Todo pequeno. Manda outro aí, gente. Cara, eu tô só grilo. Não, o Pit Fight é difícil até falar qual é a versão que é boa. Porque até do Arcade eu não consigo lançar daquele jogo. Não, mas você não... Não, mas na época ninguém falava isso, não. Não, é um jogo muito mais ou menos, Na época era um jogo muito bonito, cara. Até abertura o Mega Drive tem, olha lá. Não, e outra, a tela no Mega é full screen, né, cara? Não é cortada igual a do Super Nintendo, não, mano. Mais ou menos, mais ou menos. Olha aí que a versão do Super Nintendo é cortada. As imagens do Super Nintendo, elas são muito quadradonas. O Mega Drive, ele já usa uma... Mas olha o cenário, olha o cenário de fundo do Super. Olha o cenário de fundo do Super, não tem nada, cara. É feio demais, mano. Mas a galera do Você Decide também é rei de vídeo ruim, né, velho? E detalhe, a versão do Super Nintendo fica essa música num loop infinito. Nossa, a música... Cara, os efeitos sonoros, a música do Super Nintendo dá vontade de pegar o cartucho e jogar longe, meu irmão. Não, agora, sem brincadeira, pega e bota a versão do Arcade aí agora. Que diferença. Que inacreditável. A HUD do Mega Drive é muito mais bonita. A HUD do Mega lembra mais o Arcade, eu acho. Uhum. Nossa. Bota aqui a versão... Bota a versão de Arcade, dá até uma vergonha alheia nos consoles, velho. Olha o tamanho do boneco, mano. Olha lá. Tira a mensagem aí, tira a mensagem aí. Rapaz, isso daí era o grande dragão branco, cara. Isso aí, se eu olhava, isso aí... Era leão branco ou lutador sem lei, mano. É, se formos falar da melhor versão, com certeza é de Arcade. Aqui os dois consoles, por mais que o Mega seja melhor do que a do Super, também não é grande coisa, entendeu? Sim. Mas não é essa música insuportável. Bom, mas o que é... Música é ruim mesmo. Puta merda, mano. Nossa senhora. O detalhe, o Mortal Kombat, o Mortal Kombat nasceu disso daí, tá? Sim, sim. Esse jogo é de 90, pô. Eu tava, eu tava por acaso, um episódio do Engram Video Game Nerd, que ele avaliava o 3DO. Mano, tem uns jogos leprosos de luta, nesse estilo de gráfico, né? A hora de você digitalizar pessoas reais, consegue ser melhor que esse jogo, bicho. Puta que pariu, que jogo melhor, poxa. Aí, ó, o Erico falou bem assim que o Sérgio indicou este jogo, porque os personagens têm o peito broxa, só pode. E outra coisa, é os personagens... Você não viu o peitoral do caso, amigo? Os personagens têm a pistola grande. Ô, louco. Só eu que gosto de pit fight aqui, pelo jeito que eu não sei. Só você, só você, só você, só você. Parabéns. Ó, vou te falar um negócio. Na sua cidade tem CAPS? Se tiver CAPS, procura. É bom. Faz bem, faz bem. Agora é minha vez de novo, né? Vai lá, manda lá. Psiquiatra nessa hora, assim faz bem. Outro jogo, cara. Outro jogo que é melhor no... Pra mim, né? Eu acho melhor no Super Nintendo do que no Mega, cara. É o Batman Returns, cara. Poxa. Por mais que o Batman Returns de Super Nintendo não dá pra jogar de dois, né? E ele é um jogo de beat'n'up. Bom, jogo de beat'n'up tem que dar pra jogar de dois. Infelizmente esse não dá. Por que não botaram o Robin? Por que não botaram o Robin, pô? Por que não botaram o Robin? Não tem Robin no filme. Tá, mas no jogo podia botar, pô. É um jogo de beat'n'up. Ô, Nilson. Ô, Nilson. Botaram uma espada na mão do Aladdin. Sérgio é uma coisa aqui. Imagina se botasse um Robin. Um cara que nem tinha no filme. Ele é... Tem duas soluções pra isso. Ou a Konami colocava um Batman cinza. Um Batman preto e um Batman cinza. Ou ela colocava a Mulher Gato. Não, a Mulher Gato, ela é um... Ela é um dos bosses nesse jogo. É, não ia ter sentido. Sérgio, ela tá com bosses. Eu sei. Eu tô falando aí. Ela deixaria de ser boss, né? Mas eu falo assim. Ele, na verdade, não foi um jogo de dois players por conta de limitação, eu acho. Cara, a versão do Mega... Eu não sei se você já viu, Sérgio. A versão do Mega, ela é uma versão sem cor. Um negócio roxo e cinza. Foi feito pela cega, não foi? É um negócio roxo, cinza e preto, cara. Não tem cor nenhuma. Que jogo estranho, mano. Não, o background... Os backgrounds são horríveis, mano. São horríveis. O level design, velho. O level design desse Batman Returns, pra mim, bate igualzinho ali a Aladdin, cara. Mas, assim, os dois brigam. Não, olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? Depois ele apanha e não sabe por quê, cara. Mas esse jogo, o Batman Returns, ele me lembra, sabe o quê? Aquele programa do Gugu chamado Play Game. Você lembra desse programa? Sim. Você tava no SBT? Sempre tinha uma competiçãozinha desse Batman Returns aí. E eu, na época, quando eu era criança, olhava, achava até bonitinho. Falava, nossa, tu tinha Nintendinho em casa? Achava, nossa, que jogo legal, diferente. Mas quando eu joguei pela primeira vez, nossa. Olha quem tá aí, ó. Aí, Alex Stone. E aí, Alex. Finalmente apareceu, hein? Salve, Alex. Esse é outro também que eu só vi em locadora. Nunca joguei. Mas olha só. A versão do... Ele tá falando aí que a versão do Super Nintendo é fiel ao desenho, né? E a versão do Mega também é fiel ao desenho. É. Entendeu? Não tem como não falar que não é fiel. Até o uso. E qual é melhor, Alex? Cara, melhor. Os jogos são diferentes, porque um é Hanegan e o outro é um jogo de fase, né? Meio beat-in-up, cara. Então, eu não sei, cara. O do Mega é o que o Batman fica soltando bumerangues em toda a vida, né? Sim. É um Hanegan, é um Hanegan. É. Só por isso o do Super Nintendo já é melhor, bro. Não, não. Não é questão de... Eu acho os dois jogos bons, mas eu acho os dois jogos muito difíceis. Não é um jogo pra qualquer um. Ambos os jogos. Muita gente fala que a versão do Mega é muito difícil, mas até hoje... Eu já zerei a versão do Mega, mas nunca consegui zerar a versão do Super Nintendo, cara. O Rubinho Baquela aí. Eu tenho que parar e jogar esses jogos, cara. Agora, a versão que a gente tá falando do Batman Returns, cara, ele é um jogão, né? Que é o beat-in-up, cara. Ele não tem, assim, nada inovador, nada, nada. Você enfrenta os mestres, mas é um bom jogo. Usa fórmula básica, cara. Fórmula clássica e ele, ó, usa bem. Porque a Konami que fez, né? A Konami que fez. A Konami, ele é um beat-in-up em algumas fases, não em todas. É, você joga com o carro. Você joga com o carro. Não, não. Eu tô falando do Super Nintendo. Mas não é o que ele é beat-in-up. Joga com o carro. Eu sei, mas eu tô falando que ele tem momentos que ele é de vento. Ele não tem... Você não sobe nem desce a fase. Sim, você sobe as fases também, né? Isso. Isso aí. Então é por isso também que eu acho que ele não era 2B, por conta disso. É, porque ali você morre vida fácil, cara. Você tem que usar aquele gancho dele pra ir indo pra frente. Só se ele fosse um Power Ranger. Jogo de gancho. A escola de como não se fazer um jogo de gancho pra dois jogadores se chama Battletoads. Depois disso, a galera tem gancho e não faz multiplayer que dá merda. Tá doido. Batetuz tá maluco. Dois, um, 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 um. Só uma dúvida aqui fora do contexto aqui da live. Dizidade de vocês, alguém chamava Battletoads em Bate em Todos? Não. Não, nunca. Porque era o jogo do sapinho. É, a gente falava que era jogo do sapo. É, também chamava de jogo do sapo. Mas, cara, até aquele jogo da fita era do Bate em Todos. Pior que casava bonitinho o nome, né? Porque o jogo geralmente ele batia em todos mesmo. Não, não casa. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não, não casa. Não, mas agora fui eu. Ô, Vini, outro jogo, Vini. Outro jogo? Um jogo bastante conhecido, um jogo que nas revistas de Mega Drive era figurinha carimbada. Taz Mania. É, mano, Taz Mania. Taz Mania é um jogo que... Mas a versão do Super Nintendo é muito ruim, mano. Não dá, não. Cara, é isso que eu ia falar, mano. Porque a versão de Mega Drive... Não dá, não, mano. A versão de Mega Drive, ela experimentou pouco dentro do gênero plataforma. Mas é um bom jogo. Mas ela fez um bom... Ela fez o clássico jogo de plataforma. O que é um jogo de plataforma bom? É um jogo com level design legal. É um jogo que você tem um personagem carismático. É um jogo que, pra esse personagem ser carismático, é bem animado, tem que ter boas mecânicas de jogabilidade. E esse jogo tem tudo isso lá, mano. Quando você comia sem querer, tipo, pimenta ou dinamite. Cara, era muito engraçado. Cara, a versão do Super Nintendo... Eles quiseram inovar. Usar o quê? E acabou saindo uma porcaria, né? Cara, tipo assim, eu achei bem sacado fazer... Fases no estilo Crash Bandicoot. Com câmera atrás do personagem, usando o mode 7. Mas foi muito mais... Cara, muito busco, velho. Nossa. Muito mais buscado. Aí, cara, você vê ele correndo. Parece mais um jogo de corrida do que um jogo. E você sabe que eu fiquei zoado? Eu lembro uma vez que, assim, as revistas, na época ainda tinha separação, né? De Super Game e Game Power. Super Game? Cara, eu tenho um pôster do Tasmania ainda, da Super Game. Na verdade, eu acho que tem todos os pôsters ainda daquela época. Isso valeu a nota, viu, galera? Quem quiser comprar, mil reais. Cara, e aí, a galera da Game Power, mano, começava a botar todas as cenas do mode 7. E, tipo, a gente mais novo fala, caramba, visão por trás, mano. Meu Deus. É o futuro. É o futuro. Pior que o mode 7 envelheceu mal pra cara. Você vai jogar esses jogos. Nossa senhora, mano. Eu fui ficar... Até uma época eu já não gostava muito de mode 7. É muito esquisito mesmo, cara. Cara, e, tipo, eu fui passar as férias na casa da Prima Meia, que tinha Super Nintendo. O primeiro final de semana, eu aluguei Tasmania, porque eu queria jogar aquele jogo inovado. Mano. Você arrependeu? Mano, ruim demais. Que negócio ruim, meu irmão. Mas, assim, a nossa proposta aqui é mostrar as diferenças, né, das versões dos jogos. E essa é uma diferença muito grande. E, cara, é abismal como um jogo numa plataforma é muito melhor que o outro. Abismal. E eu já... Aqui, eu já... Eu já vi... Eu já vi gente falar que prefere a versão do Super Nintendo. Pô, Nilson, é por isso que a indústria farmacêutica hoje ganha dinheiro. Cara, sério mesmo. A gente batia assim. Ah, melhor do Super Nintendo. Só existe... Cara, tarde a pé. Eu olhava assim, cara. Cara, sim, cara. Eu olhava assim e falava, é, mano, tem gosto pra tudo. Tem gosto pra tudo, né, mano? Você tá doido. Vamos, eu vou puxar outro aqui. Sérgio, fala aí, Sérgio. Falei isso. Oráculo. Sunset Riders. É, rapaz. Aí ferrou, mano. Chegou a hora dele. Aí, ô, Érico e Oráculo, né? Chegou a hora de falar dele. Oráculo, esse aí que você falou por último, eu vou falar na próxima, tá? Cara, quer falar logo as diferenças, logo de começo, Sérgio? Fala aí, fala aí. Ah, cara, como eu conheci o Sunset Riders no arcade, e eu vi na locadora do Super Nintendo, eu fiquei louco. Falei, nossa, eu tenho que jogar isso aí, que eu tenho que ter esse cartucho em casa pra ter o arcade em casa. E aí, anos depois, eu sabia que tinha pra Mega Drive, mas eu nunca tinha visto. Eu vi o cartucho na locadora lá, mas aqui, assim, não sei na locadora de vocês, mas na minha, cara, vez com o Super Nintendo e uma com o Mega Drive. Então, a chance de você ver coisas no Super Nintendo era muito maior. E, cara, quando eu joguei pela primeira vez o Sunset Riders no Mega, a primeira coisa que eu estranhei, a velocidade do tiro. Que tiro é aquele? O cara, uma velocidade inacreditável. Só tinha dois personagens. Ah, isso é o de menos, cara. E aí, detalhe... É até uma qualidade. Eu olhando... Não, não é não. Eu olhando o jogo, no início ali, eu pensei assim, por um segundo. Ah, isso daí deve ser um prólogo. Porque ele começa o jogo do nada, numa historinha, aí quando você passa a primeira fase dele ali, em teoria, aparece o cartaz do procurado, né? Que é o cara lá, que tá roubando o banco, né? Parece lá, recompensa. Aí eu pensei, agora o jogo vai começar, igual o do Super Nintendo. Não. Era um jogo whatever. Cara, assim, antigamente eu achava ele horrível, horrível de tudo. Eu não conseguia nem jogar. Só que eu peguei pra jogar e zerei uns tempos atrás. Ele, assim... Agora parece que piorou. Não, não. Eu, assim, ele realmente, ele é uma versão muito capada em quase tudo. Tiraram os chefes, diminuíram fases, duplicaram fase que não era... Aumentaram fase que não era pra aumentar, entendeu? Tipo assim, dividiram... Uma fase que no Super Nintendo e no arcade é uma, eles dividiram em três, né, Vini? Foram escolhas muito ruins, né, cara? Foi uns negócios, assim... E foi o primeiro jogo que a Konami, assim, foi de cabeça que ela fez pro Mega, né? Foi em 92. Foi o primeiro jogo que ela fez pro Mega, de verdade, né? Ela tinha feito o outro jogo, mas não foi a empresa, não foi o estúdio da Konami que fez. Que é um jogo de bolinha lá que você trocava os negócios, né? Que eu até falei no vídeo. Vamo, 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 vamo. Ele não foi a Konami que fez, ela só... Como é que fala? Ela só é... Distribuiu, no caso, né? Distribuição, no caso. Mas, no caso, o 7 Rider, cara... Pra mim, a única coisa que, assim... Como, igual o Sérgio, como eu tinha jogado a versão de... De máquina primeiro, de fliperama, e quando eu via do Mega, cara, eu fiquei muito triste. Porque, na época que eu joguei a versão de... A versão de Mega ainda não tinha a versão de Super Nintendo. Porque a versão de Super Nintendo saiu em 93. Pois. E a versão do Mega é de 92, pra quem não sabe. A maior decepção, eu acho... O que você falou é verdade. A maior decepção é que o Mega Drive foi concebido pra ser o console e pra receber as versões de jogos de arcade. De arcade. Quando recebe esse porte ridículo, cara. Foi muito feio, cara. Assim, todo mundo sabe que o Mega pode muito mais. Isso era sacanagem. A Konami fez sacanagem com a Sega. Porque, cara, não... É muito ruim aquilo lá, cara. Você vê que a própria Konami, depois, fez portes muito melhores, cara. Com o Mega Drive. É nessa hora que faltou um selinho de qualidade da Sega lá, aquele selinho... Mas a Sega tinha, pô, esse selo. Não, eu sei. Mas a Sega tinha esse selinho. Mas não valia nada. Que a Konami lançava a merda que ela quisesse, ela só colava o selo de qualidade da Sega. Se você for olhar o Sunset Riders, ele é um jogo bonito. Ele é um jogo que tem uma jogabilidade aceitável. Então, assim, passa por esse selo de qualidade. O problema é que o Sunset Riders, antes de lançar o Super Nintendo, pra galera que não frequentava arcade, pô, no jogão, o que quebrou foi quando saiu a versão do Super Nintendo, meu parceiro. Eu acho assim, a versão do Super é muito boa, é muito boa, mas ela também tem suas contras. Por exemplo, pra quem jogou a versão de arcade, sabe que tiraram as animações que tinham muito engraçada, deles pisando no negócio, batendo na cara. Do boneco, quando explode, ele cai, igual aqueles negócios de desenho, né? Quando explode alguma coisa, ele vira farofa, tiraram os índios das fases, né, cara? Ficou uma parada muito... Mas mesmo assim, Neils, tirando o que for... Mas mesmo assim, é uma versão mais próxima ao arcade. É, é uma versão mais honesta e mais próxima ao arcade. Não vou dizer honesta não, tá? Porque, assim, eu não joguei a versão de arcade até hoje. Só vi vídeo. Pô, não jogou, cara? Tem que jogar, cara. Jogar muito vídeo pra poder... É a versão do Super Nintendo melhorada. Cara, a Super Nintendo... Não, não é assim, né, cara? O Sprite também é muito maior. O que eu quero dizer pra vocês, cara? Tipo, pra quem é brasileiro, vou te falar. 95% dos jogadores do Super Nintendo tinham... 5% ali tinham acesso ao arcade pra jogar aqueles jogos da época bem específicos. Tipo, sem ser Street Fighter, sem ser, sei lá, Final Fight. Pô, Sunset Riders era muito difícil achar no arcade, em cidades anteriores, cara. É quase impossível. Então, assim, muita gente não teve acesso a esses jogos. E a versão do Super Nintendo é muito competente, cara. Muito competente. O Erico ficou... O Erico falou que ele comprou o Super Nintendo. Pera aí. Ele comprou o Super Nintendo e vinha 10 jogos, cara. Rapaz! Você deu sorte, hein, cara? Ou era muito rico. O Perú falou, nossa... Vai lá, pode mandar uma mensagem aí. Não, eu tava falando que, assim como o Bat em Todos, Sunset Ryder lá no Clipeto, uma galera chamava de Sunset Traders. Jogava de Sunset Traders, mano. É que o jogo tá escrito tudo junto, né? Dói pra vocês falarem o jogo do Faroeste. Dói? Não. Não dói. Cara, igual Donkey Kong aqui. Sabe como é que o povo se chama Donkey Kong aqui? Ah. Ponto, jogo do macaquinho. Jogo do macaquinho. Um nome tão fácil de falar, Donkey Kong. Pronto, fala o Poliglota aí. Vamos lá, Nelson. Vamos lá, brabo aí. Nelson pode sair com ele e raciocinar ao mesmo tempo, galera. Espera aí. Ele tá lendo os comentários. Não. O jogo, cara, que eu vou falar agora, é o... Não sei se vocês... Eu acho que tem muita gente também que não jogou as duas versões, que são o Pirates of Dark Water. Né, cara? Bom, hein? Joguei as duas. Cara, a versão do Mega pra mim é melhor. Eu já gosto mais do Super Nintendo. Porque a... Porque a... Uma é aquilo, né? Os jogos são diferentes estilos, né? Porque a versão do Mega é um jogo de plataforma muito bom. E... E o... E a versão do Super Nintendo é um beat'n'up, cara. Honesto, tá? Muito honesto. Sim. É um jogo muito diferente do outro, né, cara? Eu acho assim que não tem um melhor que o outro. Eu acho que... É aquilo. É gosto, né, cara? É gosto. É igual a Animaniacs. São bons jogos nos seus estilos, cada um? É gosto, é. É um bom jogo. São bons jogos nos seus estilos, cada um. Carreiro 2.10 não serve pra nada. Ao contrário do Arcade, que no Mega serve pra você fugir dos tiros. Ele tá falando de Sunset Rides, eu acho. Isso. É verdade. Eu vou puxar o meu. Porque eu acho que é o Oráculo, inclusive, que sugeriu. E tá até na minha lista. Sim, pra falar ainda. Eu vi muito diferente nas suas plataformas. Mas diferente muito. Só no Barro Scooby-Doo, em termos de diferença. Jurassic Park. Jurassic Park, sim. Pô, mas o Jurassic Park do Super Nintendo é aquela versão aérea, né? É. Parece mais um RPG de ação. Ah, não curti muito, não. Eu não vou dizer que é um RPG de ação. Ele é como se Operação Logic Bomb e Zelda tivessem um filho. Nasceu Jurassic Park. Eu acho que é um advento ir com o shooter, cara. É, é isso aí. Tem horas que ele lembra Zelda, tem horas que você lembra Operation Logic Bomb. Mas sei lá, mano. Ele não traz a intensidade da ação que o filme propõe. Em contrapartida, a versão de Mega Drive... Mano. Primeiro, um jogo que você vê o Sprite... Você já correlação com o personagem do filme. Cara, a versão de Mega Drive é maravilhosa. Olha, a versão de Mega... Usa... Usa... Pega o console e faz assim, ó. Mano, é muito bom. Espreme o bicho no talo, mano. E, cara, joga com o Raptor. Cara, é muito da hora jogar com o Raptor. Ô, Sérgio, eu não sei se você já viu a versão do... Do Jurassic Park do... Do Mega, cara. Tem lance 3D do dinossauro atrás de você. Quando você vê aquilo, você fica assim, cara, ó. Caramba, o Mega pode fazer isso, cara? Cara, é coisa de play-in, cara. É um bagulho que eles iam usar no Super Nintendo. Um molde sema e não ia funcionar bem, tá? Não ia ficar bom mesmo, não. E é um 3D, aquele 3D fake, né, Sérgio? Mas, cara, muito bom, cara. Muito bom. Você olha e você fala, caramba, o Mega pode isso e pode, cara. Você fica de viagem, mano. Eu não joguei nenhum dos dois. Já vi. O Sérgio não jogou nada, mano. Como é que pode isso? Ele jogou... Não, não, não. É porque nessa geração, esses beats, eu era muito jogos da Capcom, cara. Eu jogava muito King of Dragon, Night of the Round. Não, seu negócio era... Seu negócio não era jogo Underground. Seu negócio era só jogo maestrinha. Aqueles... Não, não, não. Tinha, tinha. Tinha jogos Underground. A pessoa que jogou todas as versões de Need for Speed, Hot for Salt 1, jogou todos os consoles. Eu vou falar aqui, vou falar aqui. Eu tinha um certo preconceito com jogos de filme. Jogos de... Tipo assim, a Jurassic Park. É, realmente era mais ruizinho, né? É... Demolition Man, True Lies. Esses jogos, cara, ficavam assim, meio... Tem um jogo de filme que é maravilhoso, cara. O Rei Leão, é bom. O Rei Leão, é bom. O filme é aberto, o jogo é maravilhoso. Caraca, o Vário Leão. Fala agora, fala agora. O filme do Vário Leão. Eu tinha um certo preconceito, sabe? Com esses jogos de aventura. Aquela safaruga de cabeça pequena, mano. Aquilo era o que eu falo. Por isso me afastava um pouco. Ô, Sérgio. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu tô achando que no Espírito Santo hoje tá tendo uma era do gelo. Eu tô achando que no Espírito Santo tá nevando. Mas eu não moro no Espírito Santo. É, hoje tá mais nublado. Tá, tá, tá. Lembra aí. Um amigo meu que tá vestido hoje não está pelado. Tá bem capuzado, não tá? Tô pelado. Rapaz, deve tá um frio doido aí, hein? Mas, mano, é... Tava falando mesmo... Rapaz, perdi até ali, meu irmão. Sua imagem morreu aí. Sua imagem morreu? Quem vai mandar o próximo aí? É quem que é o próximo? Foi o Fovini, né? Agora é você, Sérgio. Ih, caramba. Pera aí. Ih, rapaz. Não tem mais jogo? Pensa no jogo aí. Deixa eu pensar aqui. Caramba, cara. Não tem mais jogo, não. Double Dragon, pô. Do Nintendo e do Master. Você jogou, não? É, mas... Joguei. É, pode ser. O Double Dragon, por exemplo. Dos dois? O do Master System, pra mim... Ué, o Vini caiu? Do Master System, eu achava ele muito atraente, cara. Mas eu não sei porquê, mas eu gostava mais do Nintendinho. Cara, os dois jogos são bons. Graficamente, a versão do Master é superior. Mas a caixa de colisão, né, cara, do Nintendinho é melhor. Porque, assim, as duas jogabilidades são travadas. As duas, dos dois. Só que a caixa de colisão do NES é um pouco melhor. Não é assim... Ah, é muito melhor. Mas é melhor. Porque, às vezes, não... Eu acho que o do Master System, assim, ele tem aquele visual mega colorido. Ele lembra bem mais a versão do Arcade. Mas o do Nintendinho, eu acho que o negócio todo é uma memória afetiva que eu tenho em relação a ele. Que, cara, a música dos dois. A música do Master se assemelha muito mais ao Arcade. E a boa música. Aquela música... Eu adoro a música do Nintendinho. Sim, a música do Nintendinho é... É, assim... Não sei... Não é porque... Não sei se combina. Mas é uma trilha muito massa mesmo. Mas a trilha do Master é muito boa. Inclusive, o Double Dragon. Double Dragon. De Master e de NES. Assim, as duas versões são boas, Vini. Mas o que eu tava falando com o Sérgio. Em questão de jogabilidade. As duas jogabilidades são travadas. Mas a caixa de colisão, né? Que... E você acertar o personagem. A do Master é pior. A do Master é bem ruimzinha. Agora, a do Master é muito ruim, cara. Assim, questão de gráfico é boa. Gráfico, ela é melhor. Nossa senhora. Mas, mano... Não entrega, sabe? Aquele River City, por exemplo. O Nintendinho de Ransom. Mano, aquele jogo é maravilhoso, cara. Então, se você faz a comparação direta ali entre os consoles. De jogo de Berenap. Em termos de hitbox. De input mesmo. Cara, é ficar devendo muito o Double Dragon do Master System. O Double Dragon 2 do NES, cara. É uma obra de arte. Sim. Obra de arte. Ele é uma obra de arte a nível de que... Quando lançou esse Double Dragon 4. Eles usaram o... Como é que eu falo? A arte. O estilo de arte dele. Pô, vocês gostaram do Double Dragon 5? Eu amava esse jogo, cara. Por mais um ladinho que eu fosse. Eu vou falar que é um jogo difícil, porque as duas versões... É o de luta? É o de luta. Cara, eu adorava esse jogo. Vou falar aqui, já que é minha vez agora, de novo. Vou falar uma versão que é muito... De dois jogos que é muito... As duas versões são difíceis demais. Só que a de Mega eu acho mais difícil. Que é o Alien 3, cara. Boa. Boa. Não é barragarista, tá? Verdade. O Alien 3, cara. A versão de Mega tem os labirintos, cara. Que tem umas fases mais pra frente, quase zerando. Mano, que... O pior não é os labirintos, Vini. O pior é o tempo. Tem tempo, cara. É isso que... É isso que te mata, ô Sérgio. Você tem cinco minutos, cara, e a fase é labiríntica, ô Sérgio. Aí você fica doido, mas você começa a coçar a cabeça. E o tempo passando, e você tem que pegar e libertar os reféns, mano. E não pode deixar os reféns morrer. É um jogo que eu achava que... Tipo assim, ele tem todo um puzzle de você procurar as pessoas no lugar e tudo mais. Ele não era pra ter tempo, cara. Não era, cara. O jogo pra mim não era pra ter. Não era, mano. A versão de Super não é diferente. É também plataforma, mas é totalmente diferente. É um jogo mais lento, mais cadenciado. Só que ele é um jogo que, tipo assim, não tem tempo. Valoriza a exploração, né, no Super não. É, você explora mais os cenários. Você... É tão difícil quanto, né? Mas não é tão difícil igual a do Mega, é mais difícil. Mas, cara... A versão até hoje eu não zerei nenhuma das duas. Eu cheguei bastante longe. Mas será, meu irmão? E pensar que a gente quase ia deixar passar além de três, hein? Poxa! Posso continuar? Pode. Eu fiz uma lista aqui baseada nos jogos que tem essas diferenças. Jogos similares. Depois eu queria falar só os nomes desses jogos que são similares, de multiplataformas. Ô, Oracle. Oracle mandou um aí, ó. O Hayden Project, que é aquele joguinho de navinha que você tá falando, né? No caso, ele é o mesmo jogo nas duas plataformas. A única diferença é que no Mega é mais rápido e é mais parecido com o da arcade que vem mais navinha na tela. E a versão do Super, ela é a versão mais lenta e vem menos navinha na tela pra não dar slowdown, né? Que era isso, cara. Mas os dois jogos são iguais, né, ouvinte? Exato. É, o do Mega é melhor. O do Mega é melhor. Eu acho mais rápido. Sim. É mais parecido com o do arcade, né, cara? Sim. Mas agora, quem é a sua vez, né, cara? Minha vez. Meu último jogo, é igual eu tava falando. Tem jogos que eu fiz uma listagem de jogos que tem diferenças entre si. Depois eu queria falar de jogos que são similares, bem similares, como o Raiding Project. Tem remakes, né, que jogos que saíram multiplataforma, mas em uma geração e depois saiu o anterior, que vale a pena ser mencionado. Só por alto tem... E olha, eu tenho duas curiosidades, mas o meu último jogo é o FIFA International Soccer, cara. O primeiro FIFA. O primeiro FIFA tinha muita diferença técnica entre... Engraçado que na época eu gostava de futebol. Só um adendo, só um adendo. Mas nunca gostei de jogar jogos de futebol, não sei porquê. Eu sempre amei jogar futebol. Só FIFA pra mim é isso aqui, ó. E-E-Sports. To the game. To the game. Gente, eu adorava aquela introdução do Super Nintendo, que ficava assim, escrito Soccer. É porque tocava uma música de fundo. Não, mas aí... É que ele era da... Aí é colâmico, a Internacional Super Sassok. Não, não, do FIFA. FIFA? Eu só fui começar a jogar... FIFA 94. Eu só fui começar a jogar jogo de futebol quando eu vi... Rolaldinho, Rolaldinho, Rolaldinho. Não, não, aí... É até tema. Olá, pessoal. Eu não sei. A gente podia fazer uma live, perto da Copa do Mundo, falando desses jogos de futebol. Um bom tempo. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas assim, o FIFA, eu acho que ele foi o... O FIFA teve um problema muito grave. Ele era um jogo que era muito mais técnico do que qualquer outro jogo de futebol na época. Mas ele teve o azar de, meses depois, enfrentar uma Internacional Super Sassok da Konami. Mas assim, o jogo que me impressionava na época, e eu sempre gostei muito de futebol, cara. Eu tinha o Super Futebol com o Master System e jogava insanamente aquele jogo. Eu adorava o Super Shot Out do Super Nintendo, aquele da Capcom. Bom também, bom também. Tem Super Formation Soccer que fazia um bom uso do Mode 7 para um jogo de futebol. Mas assim, em relação ao FIFA, eu não entendi o porquê dessa decisão da Electronic Arts. O cartucho do FIFA Soccer, do Mega Drive, tinha 16 bits, megabits. E o do Super Nintendo tinha 8. O que fez a versão do Super Nintendo ser extremamente capaz... Inferior, inferior é inferior mesmo. Mano, a nível gráfico era muito inferior. A animação dos bonecos eram duas... Ó, a versão do Super parece Nintendinho mesmo, velho. Irrível, horrível. Não achava não, achava honesto, achava... Cara, se você colocar as duas frente à frente... Cara, tem hora que você não sabe o que está acontecendo na versão do Super Nintendo por causa dos quadros de animação dos personagens, cara. São mais lentos, né? São mais devagar. São poucos quadros de animação e às vezes parece que o personagem, o bonequinho, está se teleportando para frente. É horrível. Parece que dão os input lag, né? Os negócios estranhos. Parece que dão os input lag e não é input lag, porque até o comando do Super Nintendo não é ruim. Mas quando tem perda de frame, né? Tem poucos quadros de animação, parece que tem um input lag, tá ligado? Parece perda de frame, no caso. Isso, mas é porque tem poucos quadros de animação. Então, assim, a versão... Cara, até o cenário onde acontece o jogo, o gramado e tudo mais, o Mega Drive é muito superior. Então, assim, é um jogo que, se você olhar rasamente, parece igual, mas é muito diferente. FIFA Soccer... FIFA Internacional Soccer. Depois de 95, tudo mudou, ficou bem parecido. Posso voltar na viada? Podemos jogar bola de cristal ou você pode me perguntar os sons de quase todos os animais? O que é isso? É a Alexa do Vini aí, ó. A minha Alexa enlouqueceu. Mas vamos lá, agora é o... Agora é eu, né? Não, é o Sérgio. O Sérgio já perdeu o jogo dele, já falou tudo isso. Eu já não tenho mais jogo, cara. O que é isso, Sérgio? FIFA 98 do Play e do Saturno. E aí, já viram isso? É verdade. Com certeza. É horrível o Saturno. Não, eu joguei pouco jogo de futebol nessa época, então não tem como, mano. O FIFA 98 do PC, eu joguei demais. É o jogo bom, jogo bom demais. Mas então vamos falar do... Cara, eu vou falar do... Tempo. Dos Parkster. Parkster? Que é da Konami? Sim, que... As duas versões são muito boas, né? Só que, cara, mano... É, a versão do Mega, a Konami realmente tem que tirar o... Chapéu, que ela usou bastante o poder do Mega, cara. Aproveitou, né, o processador. Ela pegou o Mega e torceu ele até o que tinha que dar de hardware. E a versão do Super é um bom jogo só, infelizmente. Não, é aquela. Não é um jogo ruim se você jogar do Mega Drive. Cara, fica feliz se você jogar um bom jogo. Apesar de ser o mesmo nome, são jogos diferentes, igual a temática da live, né, cara? Sim. São jogos assim com o mesmo nome, mas os jogos são diferentes. Eu acho assim, vocês podem jogar as duas versões, mas a versão de Mega é a melhor. Vini, fala aí. Rapidinho, eu só lembrei de um jogo aqui, rapidinho. Qual? Um jogo que tem o mesmo nome, feito pela mesma empresa, só que em gerações diferentes. Batman. Só Batman. Do Nintendinho e do Mega Drive. Mas as duas foram feitas pela Sunsoft. Pela Sunsoft. Sim. E eu, particularmente, acho que o Nintendinho é um jogo muito superior. É bem diferente. Não, é louvável. Apesar de ser na mesma empresa, não deixa de ser dois jogos, o mesmo jogo, lançado em plataformas diferentes, só que distintos entre si. Eu gosto das duas, não consigo escolher uma. Agora é ferrou. Não. Jogabilidade. Jogabilidade, qual que é a melhor? Os dois eu gosto. Eu não entendi. Eu gosto dos dois. Coração da cega. Entendi. Entendi. O boneco anda assim, ó. Aí chega no curso, o boneco anda assim, ó. O Mega Drive. É um jogo de line-up. É um jogo quase de line-up. Também não dá pra exigir muito. Minha vez. Como eu encerrei meus jogos, eu fiz alguns... Vai falar do Mickey Mania aí, ó. Aqui o Arco. Vai falar do Mickey Mania agora. Mas faz parte dos meus jogos similares. Eu fiz uma listinha de jogos que foram multiplataforma, mas são bem similares entre si. Mas não é diferente, né? Não é tão diferente assim, né? Mas tem diferenças mínimas. É, tem diferenças mínimas no caso. Eu agotinei pra falar de uma vez. Rei Leão. Rei Leão, eu não tenho muito o que falar de diferença entre eles. Não, não tem muita coisa. F-Warm Gen. A diferença é que a versão de Mega Drive tinha uma resolução maior. Mas, no mais, eram bem parecidos. Tem mais animação também. Mais animação e mais fase. Tem duas fases a mais. Duas fases a mais. Mas o jogo em si é muito parecido. É, tem duas fases a mais, tá? É lembrado. Sim. Zombie 8's My Nightmares, que é aquele jogo que é o prólogo de Goal Patrol. Muito parecido, muito igual. Muito parecido. Contudo, tem uma curiosidade. A continuação com o Goal Patrol, que é um bom jogo, excelente jogo. Só saiu com a Super Nintendo, né? Street Fighter 2 Turbo. Muito parecido. Aí eu coloquei o Mickey Mania. O Mickey Mania, o galera vai falar, meu Deus. Filhos, gráfico, animação. No Super Nintendo tinha loading. Meu Deus, Mega Drive não tinha loading. Mas, para pra pensar, mano. O jogo em si é a mesma coisa. Muda pouca coisa. E as aventuras de Batman e Robin. Que também são bem parecidos entre si ali. As versões, por mais que sejam feitas por empresas diferentes, é uma curiosidade bacana. Cara, a melhor versão do Mickey Mania é a do Sega. Sega CD. Sim. Vou falar. Não, tranquilo. Mas isso aí... É a do Sega CD. Mas se formos comparar Super com Mega, a versão do Mega dá um banho. Um banho. Por conta dessas limitações técnicas bestas. Mas se formos comparar o jogo, é praticamente a mesma coisa, cara. É, é igual. Mas só que, tipo... Não tem assim. Temos animações. Mais animações. É, mas tipo assim, uma fase que tem em nenhum, não tem em outra. Pois é. Não, mas tipo... Mas assim, é igual o próprio Faldim, cara. Essa diferença mesmo de ter fase a mais ou a menos, não implica muito na experiência, sabe? Do jogo em si. E Sérgio, falha então, Sérgio. Isso aqui, ó. Que o Oráculo Nerd indicou aí, ó. Ah, isso aí eu entendo. Ninja Gaida do Master e do Mega. Boa. Olha, é uma comparação que não pode ser... Você jogou, você zerou, do... Ó, zerei as duas. Zerei. Zerei as duas. Do Master e do... Do Master, cara. Se zera, de olho fechado. O negócio não... Não, não é tão fácil assim, não. Puts, cara. É fácil demais. Eu joguei... Porque você é viciado. Não, eu não. Não, é viciado, cara. Perto do item. Não é fácil assim, cara. Não é fácil assim. Ô, Nilson. Porque você é viciado. A gente acabou de falar. Você joga pra caramba. Nilson, pega a minha habilidade. Pega a minha habilidade em Super Metroid e multiplica por 4. Eu sei que ele é viciado. Ele é viciado em Ninja Gaida. Vamos lá, vamos lá. Não dá pra comparar as duas versões. Por quê? A... Uma... Tudo bem. Vamos comparar por causa de nome. Ninja Gaida. Mas quando o Ninja Gaida do Master saiu, eu acho que o Nintendista tinha lançado uma Ninja Gaida em 3. Não, tava no 2. Tava no 2? Tava no 2. E foi feito pela SEGA esse jogo do Ninja Gaida. Mas você sabe por que foi feito pela SEGA, né? Totalmente diferente. Hã? Foi feito pela SEGA. Mas por que foi de esquema da Nintendo? Sim. Sim, ó. Dinheiro. E detalhe, o do Master System, ele tem coisas ali que não tem nada a ver com a série. Mas é isso que torna um jogo bom, ô, Sérgio. Isso é diferente do outro, cara. Ah, cara. Ah, então tá. Então vamos comparar o Ninja Gaida do Nintendinho com o Ninja Gaida do PC Engine. Ô, o do PC Engine, graficamente, dá um banho, hein, cara? Dá um banho muito mais bonito, cara. Mais ou menos. Paralax. A versão, a paralaxe do PC Engine é horrível. É isso que eu ia falar agora. O paralaxe do PC Engine é esquisito. Mas tirando isso, até que o resto é ok. Parece um jogo de 10 vídeos. Não vai muito longe, não. Os remasterzinhos que saíram pro Super Nintendo. Mas, olha aqui. É, o trio hoje. Olha aqui. No caso do PC Engine, não tem nem como comparar por quê. Porque ele é tipo uma versão melhorada do NES. Já a versão do Master é totalmente diferente, cara. É outro jogo. Totalmente diferente, eu sei. É outro jogo. Mas eu acho ele, ele chega a ser tão diferente que ele não parece um jogo do Ninja Gaia. Eu acho assim. Não, eu acho que parece. Eu acho que parece, só que, tipo assim, eles mantiveram aquela jogabilidade. Eles mantiveram algumas bases. Só que o Hayabusa no Master, ele é mais rápido. Como você disse, ele é um jogo difícil. Mas ele não é um jogo satânico igual no NES. Pô, no NES é satânico de difícil. E no Master tem um desafio, uma curva de desafio boa. Não é aquela coisa que você... Não, não é. Mas ele é um jogo desafiador. Cara, por mais que... Dessa vez é difícil, cara. Eu gosto muito das duas, cara. A versão do Master... Eu fico com o cara do Nintendo. A versão do... É muito melhor. Não, a versão do Master, pra mim, cara, ela tem um... Sei lá, cara. Não sei o que tem que... Como eu conheci o Ninja Gaia no Master... Eu conheci o Ninja Gaia no Master. Quando eu jogo essa versão, cara, sei lá, é uma nostalgia. É um negócio tão grande. Cara, o Mega Drive lançou o Ninja Gaia. E lançou não. Foi... Vazou anos depois aí. Aquela música do comecinho ali, cara. Que era baseada no arcade. Dos ninjas pulando nas árvores. Aquela música... Caramba, bicho. Que música, cara. Eu acho assim, como o Sérgio falou. Você pode ter seu gosto, achar melhor a versão. Não acho nada anormal. Só que, cara, é uma versão também muito boa, né, Sérgio? Tem que jogar. É uma versão muito boa. É, dá pra jogar. É uma versão... Ele só não tem nada a ver, assim. Não é assim. Não é assim. Estrelinha. Tem itemzinho pra você pegar. Sim. É assim. Ele age de uma forma diferente. É outro jogo. É outro jogo. Não é mesmo pegar. Mas o jogo é muito bom. Já vi gente desmerecendo o jogo. Mas o jogo não é ruim. O jogo é um baita jogo. Muito bem feito. Música boa. Gráfico. Jogabilidade. É um jogo desafiador. Pô, a fase do gelo mesmo, cara. A fase do Mastecista é a fase do gelo. Igual no 2. Você vai esquiando. Você morre muito naquela fase, cara. Tem uma coisa nesse Ninja Gaiden do Master System que talvez tenha dado ideia pra Tecmo e Ninja Gaiden 3, que foi o boneco agarra no negócio e ele sobe. É, ele tem habilidades... Aquilo ali foi uma coisa diferencial ali. Por exemplo, o Ninja Gaiden no Master também ele quica na parede, né? Ele faz igual o Shinobi. Ele quica na parede. Quica pra cá, quica pra lá e vai subindo. E no 1 não tinha isso, né, cara? No Ninja Gaiden 1 não tinha isso. Mas, na verdade, não tem nenhum deles. Ele agarra na parede. Ele não agarra na parede. É, mas a versão do Master, ele quica. Ele tanto segura nas paradas quanto quica na parede igual o Shinobi. Igual o Shinobi. Isso é coisa de Ninja. Realmente, todo Ninja faz isso aí, cara. Isso é coisa de Ninja. Isso é coisa de Ninja. Isso é coisa de Ninja. Tira, tira, tira. Ah, Nelson. Ah, gente. Vamos lá, Nelson. Vamos lá? A música da abertura do Master, eu gosto. Eu tive jogo, então concordo mais ou menos com o Sérgio. E pra mim era mais fácil finalizar. Mas por ter jogado muito. Pra mim, a música, até a música do Master, cara, é... Eu não sei, cara. Eu sou um cara... Não, a música não é ruim, não. O som do Master System, eu detesto o som do Master System. Ah, você é... Eu acho uma bateção de panela inacreditável. Não é, cara. Não é, não é. Não é, cara. Existem dois jogos de Master System que eu acho a música boa, que é Sonic 1. Acho a música do Sonic maravilhosa. E... Zillion. Tem aquela musiquinha da abertura. Zillion 1, né? O resto dos sons do Master System, nossa, cara, é muita bateção de panela. Vou provar, vou provar que tu esteja errado. Legal o pessoal da onde você mora aí. Vou provar, com X e S. Mas aí, meu querido, me fale mais um jogo do seu hall de jogos aí. Mais um jogo? Vamos lá. Tá consultando na internet, Sérgio, ele já não tem mais jogo. Não, eu tenho a lista aqui, cara. Final Fight de Super Nintendo, Final Fight de Super Nintendo. É o Mighty Morphin Power Rangers The Move. Né, cara? Boa. A versão de Super Nintendo eu joguei, gostava, achava legal. Muito boa. Ambas versões. A versão de Super Nintendo, ela é assim, ela é um beat'n'up igual a do Mega, só que ela é um beat'n'up de um lance mais estilo... Quer ver? Vigilante. É, ela só tem um cenário, você não consegue ir pra trás no cenário. Você consegue dar o saltinho pro plano de cima, contudo é sempre... Ou embaixo, né? Ou embaixo. Ou horizontal, sempre horizontal. E já do Mega já é um beat'n'up convencional mesmo, né? Você sobe, desce e já vem transformado, né? A do Mega já vem transformado. A do Super Nintendo, apesar de ser um estilo de beat'n'up que eu não gosto, tanto igual o estilo do beat'n'up do Power Rangers do Mega, eu prefiro a versão do Super Nintendo. É, eu também é a mesma coisa. Mas os dois jogos são bons. Só que a versão do Mega, por preferência, a gente gosta da versão do Super. Mas a versão do Mega também é boa. A abertura, a música e a abertura do Super Nintendo vai... Mano, é muito boa. E quando eu aprendi o macetinho de Vimofado, hein? É, filho. Faz aquele macetinho no começo ali, dá aquele raio, opa. Cara, eu imagino que o Vini seja muito fã de Power Rangers, porque o toque do celular dele de mensagem... Novidade, não. Isso não é uma novidade. Muito fã. O Oráculo falou aí que esse Power Rangers pra ele do Mega é melhor. Tá certo, cara. As duas versões são boas, então você ter sua preferência, isso aí pra mim não... A melhor versão de Power Rangers é do Sega CD, rapaz. Pelo amor de Deus, horrível. Pelo amor de Deus, mano. Como é que fica? O Kiko Time Event. Como é que fica ele do evento aqui, da live? Como é que fica o Sérgio? Eu acho que a versão do Super Nintendo é competente, porque é um estilo de beat'n'up que não me chama a atenção, de plano único, mas, cara, ficou muito bem executado, sabe? Porque, tipo, pô, muito boa. Sim, a ideia de você começar normal, pra depois morfar, era legal. Os bonequinhos têm um braço da grossura disso aqui. Ó, já que a gente deu... Falar de Sonic... Já que falar de Sonic nunca é demais, né, Vini? A gente já falou, a gente fez uma live inteira de Sonics aí, né? Cara, o Sonic... O jogo que tem o mesmo nome, os dois jogos, né, que tem o mesmo nome, que é Sonic 1 e 2, tanto de Mega quanto de Master, são jogos totalmente diferentes, mas tem o mesmo nome. E os quatro são muito bons, cara. Ô, Neyus, eu posso te falar um negócio? Você acabou de furar minha fila, mas você furou minha fila de uma forma épica, porque eu ia falar de algo parecido, mano. Você vai puxar o Sonic, eu vou puxar outros dois jogos, inclusive. Vai continuar com o Sonic, que eu não sei da conversa agora. Não, pode falar, pode falar. Não, porque o Neyus não soltou a questão do D-Make, né? Sonic nasce no Mega, e vem a versão do Master System, que, pra mim, em termos de gameplay, eu gosto mais do D-Make. Não, assim, D-Make, quando a gente fala D-Make, é. Você reconverteu o jogo perfeitamente. É, tirando coisas. Mas por isso que eu não acho que ele... Ele não jogou, ele não jogou. Eu acho engraçado, eu acho engraçado. Já aconteceu, digo, você, às vezes o cara quer dar uma de sabichão, de fodão, que sabe tudo de videogame. Ora, veja bem, o Sonic nasceu no Master System. Tudo entretanto, toda a vida. Acontece, né, cara? Acontece. Acontece nas melhores famílias. Porque o... Então, a galera que comentou numa live aí do Neyus aí, do Xbox 360, que é... É, realmente. Mas, ó, jogos nesse estilo aí, ó. Jogos nesse estilo. Dois. Cast of Illusion. Cast of Illusion. Ele tem uma peculiaridade quando ele veio pro Master System, que ele cria uma mecânica de agarrar blocos. Neyuson, Sérgio, onde a mecânica num jogo de Mickey de agarrar blocos e jogar blocos foi utilizada depois disso? Ah, cara. Magic or Quest, né? Magic or Quest. Magic or Quest. Então, assim, uma mecânica nova de um jogo que veio pra uma plataforma anterior. O jogo foi tão bem construído, tão legalzinho, com a mecânica tão boa que ele foi, acho que, utilizado depois. E o Magic termo de Nintendo? Tem spin? Bom jogo, tá? Melhor do... Pega coisa também. Mas aí nós estamos falando de jogo diferente, né, mano? Oh, e outro jogo que foi também portado pra baixo, Golden Axe. Mas... Não, mas vamos... Vamos ficar um pouco nesse Mickey... No Mickey Mania, não. No... No Castle of Lugia. No Castle of Lugia, cara. O Castle of Lugia não é um demake, como muita gente fala, né? Que é um... Não é, não. É um jogo novo. Ele é um outro jogo e, olha, esse é daquele que eu prefiro a versão 8-bits do que a 16. A 16 é boa? É. Mas, cara, esse jogo no 8-bits é incrivelmente... O Chocolatinho, né, Wilson? E, tipo assim, a SEGA foi muito esperta de fazer uma trilogia no Master System, cara. Ela fez o Land of Illusion, ela fez o Land of Illusion e o qual outro que é o... É Road, Land... Ai, gente, qual o outro? Eu esqueci o nome, cara, do outro, cara. Eu sei que é trilogia. Oráculo, você que sabe tudo aí. Você que é o Oráculo. Qual o terceiro jogo da trilogia? Prova o qual você é o Oráculo agora. O Oráculo, ele comentou ali no chat que o Shadow Dancer é do arcade do Mega. Realmente. Esse Shadow Dancer, cara, eu adorava ele no arcade por causa daquele cachorro, lobo, branco, sei lá, que tinha no jogo. E o Master System era uma versão mais próxima ao arcade. Quando eu joguei do Mega Drive era totalmente diferente. Não, a versão do Master System é mais próxima? A versão do Master System é surpreendente. Você olha pra aqui e você fala, cara... Você já ia cagar na regra, cagar na regra. Não, mano. O jogo quer falar que é desse mesmo esquema aí que é suat. Não! Golden Axe. Golden Axe do Mega Drive não remete ao arcade. Já o do Master System tem uma versão baseada na versão de arcade. Cara, mas é muito ruim, velho. Tem problemas de frame rate, tem problemas de... Mas, cara... Ô, Sérgio, a versão do Golden Axe do Master, cara, parece que tá rodando a 10 frames, mano. Não, mas... São versões diferentes que têm uma visão diferente, assim. A do Mega Drive, ela queria... que você gosta daquele Golden Axe que parece Zelda, né? Eu sei que você gosta desse aí, né? Bom, eu também, tá? Bom, o Royal. Jogging. Golden Axe, o Royal. O Jogging do Master System. O Jogging do Master System. O Zelda do Master System. Mas o Iswat, que é aquele jogo que tira o Robocop da SEGA, o do Arcade, e do... É o mesmo caso do Shadow Dancer. O do Arcade e o do Master tem muita similaridade do que o do Mega Drive, que é uma versão completamente... É, o Shadow Dancer do Mega, ele é outro jogo. É o mesmo nome, mas é outro jogo. Eu queria entender o porquê que a SEGA fazia isso. Mas olha só, mas eu achei melhor essa decisão deles terem feito daquele jeito pro Mega, tá? Porque o jogo ficou muito massa, cara. Eu gostei. Qual o nome daquele jogo, daqueles caras que é dois bombados, que é da Capcom? O Cruz do... Não, é tipo um shooter, que eles ficam rodando um negócio assim. É da Capcom, cara. É Forgotten Road? Rodando? Calma aí que eu vou achar. É Forgotten Road, sim. É ele mesmo, né? É jogo de tiro ou é jogo de quê? É jogo de tiro. Jogo de tiro. Jogo de tiro que os bichos ficam flutuando. O no Master é bem diferente da versão do Mega Drive. Bem... Pronto. Chegou o Final Bus falando que do Mega... Tá doido, cara. Você tá maluco. Aqui. É o Sérgio da vida. É lixo. Tá convidado pra próxima live aí pra substituir o Sérgio que aí você vai ficar igualzinho. É o... É o... É o... É o Ericko Diz que é o Cast of Lusion, o Land of Lusion e o Legend of Lusion. O Poráculo, você não sabe essa. O Final Boss, mais uma dessa aí eu tenho que mandar ser brincadeira. Ah, obrigadinha. Toda opinião é válida. Inclusive as opiniões bosta. É. Ai, gente. Não, mas é a opinião do nosso amigo. Ele acha que a versão de Mega é ruim. Eu, assim, acho totalmente diferente. Duas curiosidades. Duas curiosidades. Duas curiosidades. Duas horas e dez de live. Nós estamos morrendo de fome. Mas eu quero falar duas curiosidades. Não são versões de jogos, tá? Não são. Mas são duas franquias que existiram nos Panitendo. Por mais, são nos Panitendo. São franquias que nasceram no Nintendinho e tal. E uma empresa chamada Konami trouxe essas franquias pro Mega Drive. Nós temos Castlevania, Bloodness e nós temos Contra Hardcops. E por que que eu tô trazendo essa curiosidade? Cara, podem dizer o que quiser, mas Castlevania Bloodness bota Castlevania XX e Castlevania 4 no bolso. E o Contra Hardcops é verdade. Por mais que não seja melhor que Contra 3, que Contra 3 é maravilhoso, mas ele traz coisas na série que distoram bastante de Contra e funcionam muito bem, cara. Cara, o Contra Hardcops come com farinha o Contra 3, meu. Nossa Senhora. É Contra 3. Nossa Senhora, mano. Ele é é difícil dizer isso, mas eu entendo onde você quer chegar. Mas assim, cara, é que jogo, porra. Sabe por quê? Vou te falar por quê. O Contra 3, por mais que ele seja um bom jogo, ele não usou tudo que o Super tinha a oferecer. Sim. E já o Mega, já a versão do Contra Hardcops, ele pegou tudo, ele botou Mold Save que não tinha no Mega, colocaram, colocaram tudo com efeito 3D, colocaram cinco finais diferentes, rapaz, colocaram cinco rotas diferentes, rapaz, é muita coisa. O Mega Drive, ele se dava muito bem nesse estilo de jogo, né? É, de jogo de tiro, mais frenético, é. É, porque aquele Gunstar Heroes também é um maluco que inacreditável de tiro para tudo que é lá. Quer ver? Eu vou falar, para a galera, nós estamos quase terminando a live. Outro jogo que não é, assim, realmente, não é um bom jogo. Na minha opinião, eles são bem medianos para mais ou menos, né? Aquele negócio bem mais ou menos, que é o Wolverine Adamantio, Rage, tanto do Mega, quanto do Super, tem o mesmo nome, mas são jogos completamente diferentes, cara. Eu acho os dois bem mais ou menos, cara. É. Tem gente que fala que é bem ruimzinho, eu não acho tão ruim. eu nem posso falar não, que tem mais um que eu não joguei. O X-Men que eu joguei foi X-Men Children of the Atom do Saturno e X-Men Mutante Apocalipse do Superintel. e Homem-Aranha versus X-Men da LGN. Nossa, aí os dois é ruim, pelo amor de Deus. Aí os dois são ruins. LJN aqui, ó. Aí uma plataforma distintas da mesma empresa, que são, que tem diferenças grandes entre si, Homem-Aranha versus Kingpin, que é a versão do Sega CD, arrasa aí, destrói a de Mega Drive. Sim, bem melhor mesmo. Pô, também tem o Vini, o... Como é que fala? Cara, vocês vão ficar bestos. Vocês lembram de Ghostbusters? Sim. Pô, pega aí Ghostbusters de... Ô, Nilton, você tem esse jogo na geração Play 3 e Xbox 360, né? Pelo amor de Deus, esse jogo é maravilhoso. Sim, eu joguei pouco, mas eu não cheguei a zerar. Live, pode cancelar o canal. tá? Não, o... A versão do Mega, pô, ela tem o mesmo nome, né? A versão do Mega e do Master e do Nintendinho. Só que a versão do Mega, né? Nem tem como, né? A melhor, né, cara? O Mega segue a linha da versão do Super Nintendo, do NES, né? Que você ficar rodando a cidade. Mas o NES é muito ruim, cara. Cara, o do NES, eu vou falar a verdade. Eu já peguei várias vezes emprestado com os amigos que compravam o Phantom System. geralmente vinha com as cartuchas do Cassio Fantasma e, cara, eu não conseguia jogar o jogo. Eu não entendia. Valeu, Oráculo. Vai lá, cara. Eu não entendia como é que o jogo funcionava, cara. Valeu ter ficado até agora aí na live aí, mano. Valeu, Oráculo. Entendeu? Eu não entendia, cara, como é que aquele jogo funcionava. ficava aquele monte de casinha assim, aí ficava o Fantasminha e aí, qual era o esquema daquele jogo? Nada explicava. Não, aquele jogo é muito ruim. E a música tocou lá, pam, 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 pam. E já a versão de Mega, o personagem era aqueles... E eles eram SD, né? Era um SD, né? Sabesudão. E era legal. E era parecido com o filme. Era parecido com o filme. Foi uma boa maneira de fazer os personagens. Sabe, eu tenho curiosidade com esse jogo. Eu conheço esse jogo através de um VHS. Eu tinha um primo. Eu tinha um primo. Você ia falar a revista São Games. Não, tinha um amigo que ele gravava as gameplay dele e eu assisti a gameplay dele até zerar no VHS. Não, aqui, outro. Era o YouTube da época. É, pra gente acabar, né? Pra terminar, tá quase terminando. São dois jogos, cara, que são, assim, em questão de... Como é que fala? De gênero, eles são parecidos, né? Mas eles são totalmente distintos, né? Que é os Flintstones, cara. Do Mega e do Super Nintendo. Cara, a versão do... Aqui, o Flintstone do Super Nintendo parecia o filme. Era mais lance do filme. E a do Mega parecia mais o desenho. Esse é mais o desenho. É a do Mega ou é a do Master System que você começa a fase pintando a merda de um muro? É a do Master. Aí eu não lembro. Mano. Acho que a do deve ser do Master. Que jogo horroroso. Eu tenho pesadelo pra ver até hoje. Não, mas no caso aqui nós estamos falando de Mega e de Super, né? Tem jogos que os caras criavam, você ficava pensando. Ah, tá, verdade. A do Mega Drive é um jogo de plataforma bem honesto, inclusive, tá? Eu lembro dele, muito bom. Sim, sim, a versão do Mega eu acho melhor do Fristo, porque, como eu disse, ele é mais focado no desenho, ficou igual no desenho. pra tu ficar pegando. E a versão do Super Nintendo, eles, sei lá, parece que eles focaram no Barney, não, como é que é o Fred? Como é que é o nome do Fred? Do filme, cara. Ficou muito igualzinho o Fred do filme, cara. Olha a hora que o Fernando aparece aí, ah, seu imundo, no final você aparece, né? Vou te falar, Fernando, tava falando mal de você no começo da live, é só assistir, tá? Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Mas, lembra de mais algum aí? Eu acho que esgotou-se. É, eu acho que a galera aí, a gente achou coisa até que eu nem pensava que a gente ia achar nessa live. A galera aí, tem alguma sugestão pra terminar aí? Fernando, já que você é um atrasado, rolê? Fala um jogo aí, ó. Se falar repetido, se falar repetido, paga a prenda. E morreu. Deixa eu ver o... Vamos ver se tá aqui uma outra aqui, cara. Pô, o jogo que é bem parecido é o Justice League e Tusk Force, cara. Cara, os dois são horríveis, os dois são igualmente horríveis, só que indiferentes. a cada coisa, rapaz, ó. Máximo Carnage. Não, mas aí é igual, pô. Máximo Carnage é igual. Eu acho que é um dos poucos jogos que é de N, que é muito boa. Mickey e Minnie não tem ninguém também. É igual, Érico, Máximo Carnage é igual, cara. O Mickey Mania do Playstation 1. O Mickey Mania do Playstation 1 é bom também. As três versões são muito boas. Eu fiquei curioso dessa versão de Mickey Mania do Playstation 1. Eu acho que não tem mais jogos, não, cara. Pelo menos eu não lembro mais desses jogos. Já vou baixar ele e botar na minha listinha aqui. Acho que tá bom, né, galera? Falamos bastante. Tivemos treta com o Sérgio. O Sérgio tem a audácia de trazer Need for Speed aqui pra essa lista. Olha que o Sérgio, galera, depois de dois meses fora do canal e já vem, né? Como sempre, né? Já vem na polêmica dele. Dentro de voadora. Já vem na... Amigo que é amigo, você sabe, né? Tive a audácia de falar mal de Aladdin e de Mega Drive. Pois é, cara. Se fosse outro jogo não falaria nada, mas falando que o jogo é ruim, pelo amor de Deus. É por isso que a mulher mantém ele. Ele não é ruim, ele é superestimado. Não, não é superestimado. Não é, não é, mano. Pô, se ele fosse superestimado, pra mim, é a versão de Super. Porque... Não, a versão honesta, a versão Capitão. Honesta? O jogo da Capitão. Nem a Disney. Pá, foi a própria Disney que fez do Mega, cara. Não tem nem como. O jogo que é muito diferente. Pera aí, deixa eu ver aqui. Acho que é Black Thorne. Calma aí. Não, não é, não. É igual. O Black Thorne é igual. É igual. A diferença é o gráfico. Não é aquele jogo. É gráfico e três fases a mais, cara. É só isso. Não é Black Thorne, não. Mano, tem um jogo, tem um RPG, que a versão do Super Nintendo, você acorda no necrotério. Eita. E no Mega Drive, é mais steampunk. O jogo, ah, caramba. Não é Black Thorne mesmo, não. Putz, eu vou esquecer, mano. Ah, é, cara. Eu lembrei aqui. Ai, caramba. O Rambo 3, cara. O Rambo 3 do Master é aquele shooter, né? É rail shooter. Você vai controlando com a pistola, né? Aquela pistola de luz. E a versão do Mega é um runnegan, cara, que você vê de cima, igual o Max, né? Você vê o Rambo por cima e ele vai atirando assim. Shadow Run. São dois jogos. Shadow Run é um exemplo. Shadow Run, se eu não me engano, era do PC, não? Não, tem versão para o Mega Drive, tem versão para o Super Nintendo, são versões muito diferentes entre si. Super Nintendo é mais RPG e Mega Drive, mas parece que ele é mais ação isométrico. Ah, tá. Mas eu acho que... Falou em RPG aqui, os dois desanimam, né? Finalmente... Finalmente, eu acho que, cara, acabou mesmo, né? Tem também o Dick Trace, não sei se vocês lembram. Como é que é o primeiro nome dele, Nielsen? Dick Trace. Que a versão do Mega é um runnegan, né? e o do Ness, cara, é totalmente diferente. Mano, o nome do cara é Dick Trace, meu parceiro. A mesma coisa se o nome do Sérgio fosse Pinto Sérgio, tá ligado? Galera, gente, vai ficando nessa aí, já temos duas horas e vinte e dois minutos de live. É, rapaz. Vamos ficando nessa aí. Mas as considerações finais aí, antes da finalização, Sérgio, olha aí. Opa. Muito obrigado, galera. Valeu, Vini, que tá com o Disterminador do Futuro. Luiz, Luiz, daí eu esqueci o microfone aí, estiloso dele aí. Foi bem divertido. Foi boa live, foi bem divertida. e vamos ver. Na próxima, estamos juntos aí. Volte mais vezes, seu turista. É, rapaz. Porque a gente tá difícil trabalhando muito. E a única coisa que eu tô fazendo no meu canal é as análises de Sheimu dessa reunião. Eu tô acompanhando, eu tô acompanhando, eu tô acompanhando no escondidinho, mas tô acompanhando. É. E vamos lutar, né, Vini, pra gente lançar agora o próximo. Tentar fazer um two-pack do episódio o episódio o que? É sete, oito ou oito e nove? É oito e nove. É oito e nove. Vai ser um two-pack aí. Preparar pra galera aí ver se consegue sair. O oito foi fraquinho, agora o nove foi bem melhor, mas mal arrastado, hein? É, vai ter que ser um two-pack porque é um episódio que a gente sentiu que não teve tanta coisa. Fala, fala do seu canal aí. É isso aí, canal Game Office, quem não for inscrito, que estiver aqui na área, se inscreve lá, dá uma moralzinha. Fácil de achar né, Sérgio? Só bota canal Game Office e aparece o seu. É, até botei o nome aí, ó. Aparece o jogo da Grow, fiz uma busca aí e apareceu o jogo da Grow. apareceu o jogo da Grow, é verdade. Ô, Vini, suas considerações finais aí. Cara, live boa, assunto bom, polêmica, tem que render. Falou de jogo antigo, não tem que ter polêmica, né? Então, assim... Bateu nove pessoas hoje, hein? Bateu nove pessoas hoje, Ô, retorno de Jedi aí, você queria o quê? Desculpa, retorno de Jedi. Enfim, mais uma vez, eu só agradeço muito, amo fazer as lives com você, essa galera aqui que participa. Obrigado, cara. E outra coisa, galera, eu gosto de vocês, tá? Sempre a mesma galera, sempre as discussões bacanas, participando, é isso aí. Espero estar junto mais uma vez, estarei com certeza, caso não morra, até lá. Galera, eu quero pedir obrigado aí, todos que estavam na live aí, o Érico, o... o Fernando aí, que apareceu rapidinho, o Oráculo... Agora o Nilson passou a falar o nome certo do Érico, Érico Bosa, não o Henrico. O Oráculo Nerd, o Final Boss aí, que tá... tá de... como é que fala? De presença marcada aí, com o Sérgio de Fala Cocô, e o... É a opinião do rapaz, ele falou aí, que ele jogou o Shadow Dancer no arcade, quando ele jogou o Mega, ele ficou decepcionado, ele tá certo, o Alex, quem mais? O Fierufo, deixa eu ver aqui... O Alex, depois que ficou com os cabelos brancos, ele não quer aparecer mais em live não, tá? É... É, tem a internet dele de lenha também, o Helder, o Helder, quem mais? o Jefferson aí, amigo do Sérgio. E, galera, vamos... Vamos ficando nessa, até a próxima live, que vai ser quarta-feira que vem, e... Ó... Fui! Valeu, galera!